Sétima reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Eu vou suspender os trabalhos para que a gente possa aqui dar não só o ar da graça de todos os segmentos que se fazem presentes nessa retomada da sexta conferência estadual das cidades rumo à organização também dessas etapas nos municípios, de Minas, e para a nossa contribuição no processo da conferência nacional. Então, a gente vai se organizar, assim que tivermos aqui todos já afinados e afinadas, a gente retoma a audiência pública. Teremos ainda durante o período da audiência provavelmente a presença, ou também a justificativa, porque nós estamos numa segunda-feira, haverá na parte da tarde uma outra audiência pública aqui, mas eu quero registrar que este processo desta audiência pública se constitui pelo bloco, democracia e luta na Assembleia Legislativa. os deputados e deputadas que, em todos os seus lugares, também enfrentam a temática da reforma urbana no sentido da construção do direito à cidade. A deputada Bela Gonçalves, nossa parceira e companheira, está aqui também representada, não só pela assessoria, mas pelas lutas. Ela me disse que ainda tentaria, durante esta audiência, ela tentaria passar por aqui, e é importantíssimo, nós temos a presença também das assessorias de outros deputados e deputadas, de modo que é uma construção coletiva, e quem tem medo de construção coletiva, provavelmente tem medo de política. E nós estamos aqui para fazer política, com P maiúsculo, não é isso? E a política da reforma urbana, a política do direito à cidade, as políticas públicas que nós temos direito, e que o Estado, e aqui eu vou estender o Estado para as figuras dos municípios, do governo de Minas, e também o governo federal, serão debatidas. Por isso, tratar de conferência da cidade, em processo participativo, no que é chamado, eu sempre trago, o nome é esquisito, mas trata também dessa participação societal. Nós queremos lembrar das grandes construções feitas, Cacheta. Inclusive, em parceria com as universidades, foi o caso do projeto Democracia Participativa, PRODEP, uma construção para a formação dos conselhos nacionais, e nós pudemos, com o Conselho Nacional das Cidades, e juntos, ter ali uma formulação importante na UFMG, o professor Avritzer, quem conduzia esse processo, quando nós, avançadamente, já nos colocávamos, Luísa, para uma construção profunda, não só do conceito erudito de reforma urbana, do direito à cidade, mas do que há de mais popular e sábio da nossa sociedade. De modo especial, a Conferência Nacional foi interrompida por um dos golpes que o Brasil e a nossa sociedade vêm sofrendo ao longo dos 500 anos de invasão. E, por isto, no ano de 2014, tivemos interrompido o processo de participação, sobretudo, do direito à cidade, assim como fizeram também com o Conselho, com os conselhos, irmãos, nesta luta pelo direito à cidade. E é bom a gente trazer muitos acúmulos hoje, porque nós não vamos discutir aqui apenas aqueles segmentos que a gente já tinha, desde 88, organizado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana. Mas nós vamos trazer também outros elementos fundantes e que agora se tornam mais que necessários. Nós estamos falando do direito fundamental à água e à alimentação. Então, nós vamos trazer para esse debate, também em Minas Gerais, isto que nos coloca, não na vanguarda, mas na obrigação de puxar esse debate no Brasil. E nós queremos, com este grande estímulo, possibilitar que os municípios tenham coragem de fazer aquilo que lhes é dever. Convocar a participação popular. Muitos ainda pararam no processo de criação apenas de conselhos de habitação lá, porque era obrigatório para poder acessar o Minha Casa Minha Vida. não avançaram no direito de inclusão, na acessibilidade, não travaram o discurso da cidade na sua integralidade. Eu espero que a gente possa contribuir, de fato, para que este conceito crie raízes, porque, inspirados ainda pelo encontro que foi realizado em Belo Horizonte neste final de semana, o 12º encontro do Movimento Nacional de Fé e Política, onde nós podemos também trazer esse elemento que está no coração da gente. É feito a brasa que assopra e volta a pegar fogo, mas é mais comumente chamado de semente, que a gente possa germinar. E isto é importante para que a gente retome todo o discurso, o debate, a organização. nós não abrimos mão do Estado para que ele devolva as riquezas do povo trabalhador como direito e políticas públicas. Portanto, esta audiência não se põe a colocar o Estado no Estado de braços cruzados, no sofá, como se tivesse tudo resolvido, porque não está. Nós queremos, com isto, retomar esse debate, retomar com a convocação do Estado à conferência no Estado de Minas Gerais e que os municípios possam inspirados neste testemunho ou naquilo que o Estado já deveria ter feito que possam também convocar as suas etapas municipais. Essas palavras não são de modo algum uma forma de fechar-se ao diálogo, pelo contrário, para que a gente veja em cada um dos segmentos, cada um representante, cada um que anseia pela retomada destes importantes espaços de participação e que se fazem presentes aqui. Eu sou da luta da moradia. Eu venho de mais de 30 anos da luta do sem-teto. Me inspirei nessa caminhada junto ali da Pastoral da Juventude, junto com Dom Luciano e pude em todas as fileiras, desde a ocupação como instrumento de pressão e instrumento também de dar função social à propriedade, à formulação de políticas públicas nos conselhos. Estive no Conselho Nacional das Cidades de 2003, quando, do advento do governo Lula e a criação do Ministério das Cidades, e aqui no Estado pudemos juntos criar não só o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, o Conedru, e à época, todos sabem, nós não estávamos em governo do PT. Quem governava o Estado de Minas Gerais era o grupo do PSDB. No entanto, quando a gente compara com o atual governo, a gente vê retrocessos, e olha que nós estamos falando da centro-direita, para não dizer que é um debate do direito à cidade que não fica averso à situação política. No entanto, nós estamos, desde 2014, com o Conselho Nacional das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades e o Conedru, extintos. Nós estamos retomando um processo que completa 10 anos, 2014, 2024. Então, nesse sentido, eu vou compor a mesa para que a gente possa aqui também lembrar da importância da dedicação das pessoas e hoje é um dia também de consternação. Nós tivemos, ainda nesse final de semana, o falecimento do Marcelo Bonfim, vice-presidente da Caixa. Então, logo a gente compõe a mesa, nós vamos prestar essa homenagem também àquele que, com certeza, estaria aqui nesse processo de formação, porque a Caixa Econômica também está sendo convocada para este processo. nós vamos, não só em sinal de respeito ao tema da acessibilidade, da inclusão nas cidades, nós vamos receber todos pelo elevador, que não deveria ser um capricho ou algo escondido num canto de uma sala de uma audiência pública, nós vamos acolher a representante da Prefeitura de Ouro Preto, ela que é uma militante pelo direito à cidade, à Cíntia. Então, o elevador, que ele sirva para que a gente tenha consciência do tanto que é importante debater, discutir e implementar políticas públicas nas cidades. Se vocês puderem ficar de pé, porque eu acho que é um sinal do nosso compromisso com essa luta. Aplausos. Aplausos. Viva a reforma urbana! Viva o direito à cidade! A Cíntia também representa nesta mesa as mulheres. Portanto, a primeira convidada que sobe. Eu, raras as vezes, vejo aqui na Assembleia, isso não é uma crítica, mas aqui que nós temos por natureza o debate, mas raras as vezes eu vejo esse elevador funcionar. É a primeira vez desde que estou aqui como deputado e isso é muito simbólico para nós. Esta é a razão da gente estar muito feliz, mas que a gente possa ver esse elevador tendo manutenção pelo uso e não por ficar parado e que a gente consiga ter esse compromisso de todos e todas. Nós queremos convidar de forma que muitos estarão aqui e são parte dessa mesa. Esta plenária inteira desta audiência pública é uma extensão da mesa. Eu poderia dizer que é um círculo, embora a gente esteja sentado aqui confrontando as imagens uns dos outros, é que a gente se sinta aqui como esta arena da cidade, do debate tão importante para a democracia, porque a gente fortalece a democracia no processo de participação. Vamos convidar para cá também representando este debate da segurança alimentar, esse debate do abastecimento, esse debate do direito à alimentação, para que possa também aqui compor ao meu lado o diretor operacional da SEASA Minas Gerais, Filipe. Do Conselho Nacional das Cidades e também presidente da AG Vale, ele que também tem um testemunho aqui a dar da construção por autogestão da moradia, o senhor Ednon Jesus da Silva, Conselheiro Nacional da Cidade. Aplausos 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 Quero convidar a defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais, a DPMG, a Cleide Aparecida Nepomuceno. Ela não está? Vamos avisar para ela que ela recebeu as palmas quando chegar, senão vai receber as palmadas de quem não veio. Eu vou ter que pegar pela tela verde. Alguém vai me ajudando aqui, por favor. Não adianta a lista. Não, aqui... Maria das Graças de Souza Ferreira, coordenadora da União Estadual por Moradia Popular, a UEMP. Graça. Do Observatório Metropolitano dos Objetivos dos Direitos e da Sustentabilidade, ODM, da ODS. Isso aí, vai chegando quebrando tudo mesmo. A companheira Cláudia Tereza Pereira Pires, do Observatório Metropolitano. Quero convidar a Renata Eloá Guiar Moreira, diretora do Instituto de Assessoria e Pesquisa, Apoio e Desenvolvimento Local. O Defensor Público do Estado de Minas Gerais, coordenador da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Ailton Rodrigues Magalhães. Ele está online. Ele está online conosco, está bem? Nós vamos... Aqui está certinho, obrigado. O Ednum está aqui. Do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB Minas Gerais, Silvio Romero Fonseca Mota. Promotor de Justiça, Coordenador Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo no Ministério Público de Minas Gerais, Leonardo Castro Maia. Mais lugar. da Associação, Diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Sessão Minas Gerais, Flávia Mourão, Barreira do Amaral. Obrigada. 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 Luiz Fernando Vasconcelos, advogado das Brigadas Populares. Vou registrar com alegria, porque eu já havia anunciado que fizemos articulações durante essas semanas para que o governo de Minas se fizesse presente. De tal modo que nós sairemos daqui com bons encaminhamentos, por isso eu convido para que se faça também presente nesta mesa o subsecretário de Política de Habitação do Estado de Minas Gerais, o Henrique Oliveira Carvalho. agora eu vou citar todos que compõem também essa mesa e nós vamos procurar ocupar aquele púlpito de modo que nós estamos direto pela TV Assembleia, a comunicação do Bloco Democracia e Luta se faz presente, nos ajudando também nesta importante mobilização. deputada Bela Gonçalves, seja bem-vinda. Quem eu for chamando vai sentar na outra fileira. Eu vou pedir que a Bela possa se arrumar em cadeira aqui do lado. A gente aperta para lá e para cá. E para que ninguém fique fora da roda, a gente vai compor aqui e aqui, como fosse um círculo. para vocês verem como é que o debate e a conferência vai ser participativo. Eu passo a citar aqui a todos e todas que compõem esta mesa, Usânia Aparecida Gomes, que é conselheira nacional das cidades e representante da Central de Movimentos Populares, a CMP. É isso aí. Marcos Landa, do Movimento Nacional de Luta, o MNLM, e conselheiro nacional das cidades. Cadê o Marcos Landa? Chegou para aí? Marcos Landa é o mais longevo do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Você viu que nome bonito que a gente fala? Longevo. Silvio... Oi? Eu posso. Eu posso sim. Doutora Cleide Aparecida de Pomoceno, já citei. Ailton Graças das Magalhães, defensor público do Estado de Minas Gerais. Pedro Bruno Barros de Souza, do CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria. Ele está por aqui? Ele está por aqui? Nós também temos aqui presentes Felipe Rodrigues Ávila, que é diretor da CEASA, já está presente, Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Quem preferir continuar aí ou vir para cá, de modo que a gente está em casa? Gilberto Varley Chagas, liderança do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Ciclaves, NM, MN, CR. Está por aqui? Alegria. Rosilene da Páscoa Bandeira, representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Conselheiro Lafayette. Ailton, chamei já, né? Nós temos aqui uma lista enorme, né, Bela? Que também compõe esta audiência pública. Portanto, o nosso papel de trabalhar aqui para a distribuição dessas falas dentro do tempo que nós podemos aqui ouvir parte dos segmentos e, claro, nós estamos numa pré-conferência das cidades de Minas Gerais. Isso significa que, se a gente soubesse organizar, nós vamos ter uma conferência bem convocada, participada, para que, no tempo de três dias, ela possa ocorrer com a fala, com a organização dos segmentos e que a gente possa aqui, então, ao ouvir cada um dos representantes, que a gente tenha atualizado essas pautas e que essas pautas nos sirvam, Bela, para que a gente tenha também um texto. Um texto que, inicialmente, vai ser um arranjo do ver da situação em que se encontra o olhar de cada segmento, mas também daquela proposta que nós precisamos retomar para encaminhar diante das instituições, diante do Estado. Desse modo, a gente, antes ainda da fala da Bela, a gente gostaria de pedir a todos e todas que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em homenagem à vida, à luta daquele que estaria aqui conosco representando a Caixa Econômica, eu era vice-presidente de governo da Caixa Econômica, falecido na última sexta-feira e que a gente possa, nessa homenagem, também aqui da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, nesta pré-conferência das cidades, também emanar as boas energias, a solidariedade e consternação aos amigos e familiares do Marcelo Ângelo de Paula Bonfim. Todos de pé, um minuto de silêncio, por favor. Obrigado. 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 Pedimos desculpa, porque nós realmente estamos com um número enorme de participantes aqui que responderam ao convite, à mobilização dos segmentos e dos movimentos. Eu quero citar aqui o José Tarcísio Cacheta, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, o CENGMG, que representa também aqui toda a direção e justificou a ausência do Murilo de Campos Valadares, nosso companheiro. Então, Cacheta, estando aí ou aqui, a gente vai ter também o tempo de fala. assim como Renato Ferreira Machado Maciel, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. Cadê o Renato? Renato Michel. Renato Ferreira Machado Michel. Renato está por aqui? Então, está aqui também. Os dois estão aqui juntos. E, de maneira que forem chegando também outros representantes, a gente vai aqui fazendo esta nossa nominata. vou passar a palavra à deputada Bela Gonçalves, nossa guerreira, companheira também, da luta pelo direito à cidade. Que bom que estamos aqui juntos e representando o Bloco Democracia e Luta. Bom dia, companheiras e companheiros de luta. Bom dia. Olha que está meio devagar. Nós vamos ter que lutar para que o governo do Estado de Minas Gerais respeite as nossas cidades. Bom dia, companheiros e companheiras de luta. Bom dia. Queria desejar aqui um bom dia para todas as pessoas que estão nessa segunda-feira de manhã, tirando tempo dos seus afazeres, do trabalho, de várias outras obrigações, para debater o futuro das nossas cidades e a necessidade de resgatar o processo de participação popular sobre o rumo das nossas cidades. Cumprimentar de forma especial Leleco, meu companheiro, deputado de bloco, Democracia e Luta, e desde o início a nossa dobrada sobre o direito à moradia e à cidade se configurou e hoje essa audiência pública é mais um passo nesse sentido. Bom, gente, direito à cidade. vou ser bem breve assim. Direito à cidade é muito mais do que direito a ter acesso às coisas. Muitas vezes a gente confunde achando que direito à cidade é direito a ter acesso às coisas. Não que as coisas não sejam importantes. Moradia, transporte, saneamento básico, água e luz, lazer, tudo isso compõe o direito à cidade. Mas, no fundo, o direito à cidade só se efetiva num contexto de exploração capitalista, especulação imobiliária, se a gente consegue garantir a participação popular nos rumos da cidade. Então, o direito à cidade é o direito do povo trabalhador, do povo que anda de ônibus, que mora na periferia, do povo que busca soluções ambientais para garantir a sua saúde individual e coletiva, conseguem decidir os rumos da cidade. Não os mega empreendimentos, não as indústrias automobilísticas, não só aquele capital imobiliário que quer transformar a cidade numa mercadoria, num valor de troca e não num valor de uso. Resgatar cidades para as pessoas só é possível quando as pessoas definem para onde vai o orçamento. Nós estamos em um contexto de crise das cidades. As cidades estão cada vez mais quentes, enquanto cada vez mais cimento se instala, com cortes de árvores sucessivas em todas as partes e tamponamentos de rios. As cidades estão vivendo contextos de enchentes e deslizamentos de terra, constantes, enquanto não se investe em programas estruturais de risco geológico nas vilas e favelas e enquanto não se pensa uma solução real para as enchentes que não as mega bacias de drenagem, que, aliás, agora viraram grandes lixões ao céu aberto, espaços de proliferação de dengue. Quão mais inteligente seria a preservação das nossas florestas e também do entorno dos nossos rios? O direito à cidade tem negligenciado a necessidade de geração de trabalho e renda a partir das cooperativas de reciclagem. Se tivesse reciclagem em todas as cidades, a gente poderia gerar centenas de milhares de empregos. E aí eu não estou falando só da remuneração, do preço da mercadoria, que é indigno. A gente precisa que as cidades financiem a triagem e a coleta dos recicláveis. O direito à cidade é garantir moradia digna. Direito à cidade é garantir moradia para o povo pobre. Numa capital como Belo Horizonte, que quase não fez saneamento básico, caiu no ranking do saneamento básico, só se investe 1% do orçamento do Estado nas vilas, favelas e ocupações. 25% do povo trabalhador de quem mora em Belo Horizonte está, Leleco, nas vilas e favelas e recebe menos de 1% do orçamento. Atividades como o orçamento participativo foram aniquiladas e o transporte virou uma grande mercadoria. Inclusive, essa manhã, nós começamos com a manifestação em Ribeirão das Neves sobre a questão do transporte metropolitano. A quem interessa o cerceamento da participação popular na garantia da reconstrução do Brasil? Bom, eu conversei, Leleco, com o governo de Minas Gerais e critiquei eles pela não realização da etapa estadual da Conferência das Cidades, que é, inclusive, um pré-requisito para a participação na etapa federal. O que eu coloquei? Olha, para além de a gente saber que vocês, às vezes, não querem fazer a participação popular, aqui nós estamos falando da perda de investimentos. porque eu participei do comitê de transição para a reconstrução do Ministério das Cidades do governo Lula. Nosso grupo político, inclusive, lutou pela recriação da Secretaria de Periferias, secretaria essa que muito nos orgulha. Nós sabemos que os investimentos do governo federal para a moradia popular, para a urbanização de vilas e favelas, essas captações vão depender também da presença e da participação do povo na Conferência Nacional das Cidades. Então, a não realização da etapa estadual da conferência, ela é, além de tudo, um equívoco que vai nos fazer perder recursos federais que deveriam e que podem ser investidos para urbanizar as ocupações urbanas, para regularizar terrenos, para garantir reciclagem, para garantir um transporte digno e de qualidade. Então, vamos à luta para garantir que essa conferência se realize. Eu quero, ainda insisto, na possibilidade de a gente abrir uma brecha para a realização da conferência estadual. Mas, Leleco, se ela não se configurar, eu sugiro que a gente faça uma conferência popular das cidades e que reivindique que essa conferência seja reconhecida, porque o povo quer participar. O povo quer participar. Vamos juntas na luta e uma boa audiência para todas nós. Nesse diapasão, olha que nome bonito. Diapasão é para músico, não é? Quando tocam o mesmo instrumento, fazem conserto com S, consertar a cidade com S é papel de todos nós, porque está estragada, está doente, enferma. e o conserto com C é aquele que colocam todas as vozes juntas para dar o tom deste caminho que queremos. E não aqueles que querem fazer apresentação solo, achando que criar o rodominério é a solução, que criar é um jeito de apartar a cidade, construir casas lá onde nem Judas perdeu as botas. Então, com esta fala da Bela, a gente entra aqui no tema. Nós vamos pedindo aqui que cada participante vai se preparando, porque o tempo aí é entre 3 e 5 minutos para cada um. Eu sei que é pouco, vocês vão brigar, mas nós estamos gestando uma conferência estadual de modo que a gente vai poder fazer esse conserto com S e com C para que a gente possa ter a conferência das cidades, a eleição dos delegados e também a retomada do Conedru. Eu quero fazer coro aqui, Bela, de que nossa luta, o que nós queremos da conferência estadual não é só a realização dessa etapa pelo Estado. É que nós queremos que a eleição do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas se dê nessa etapa da conferência estadual. Por isso, nós não abrimos mão do Estado. E todo o socialismo é possível, mas é possível com o Estado também organizado, forte para os pobres e não apenas para os ricos, como está acontecendo em Minas Gerais. Nós queremos, então, aqui, com a nossa apresentação, trazer só o tema e o debate bem rapidamente e esses elementos que aqui nós pudemos fazer que a gente possa se organizar aí nas falas. E pediríamos que, para além do segmento, cada um vai trazer aqui o Estado da coisa, o Estado da arte, que pudessem também apontar caminhos para que seja um texto pré-elaborado nesta pré-conferência que aqui fazemos. Não queremos a arrogância de dizer que realizamos aqui uma conferência, mas nós estamos aqui contribuindo para que ela aconteça. A apresentação está por aqui? Estão presentes também para a fala enquanto coloca a apresentação. Matheus Guerra Cota, presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Minas Gerais. Quando eu falar, se a pessoa tiver, fica de pé para a gente organizar aqui. Obrigado. 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 Fernando da Silva Soares, coordenador do Movimento Trabalhadores Sem Teto, MTST. A Cláudia já está aqui na mesa. O pessoal aqui está fazendo seta para quem já está aqui. Luiz Fernando Vasconcelos, advogado popular. Obrigado. Eu quero destacar aqui que existem entre nós pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores. Talvez os que são também de Belo Horizonte e outros municípios. Queria pedir que ficassem de pé, porque aqui a gente quer ver a cara de quem está disputando essa cidade. Olha. Vamos falar o nome rapidamente que está na TV Assembleia aqui. Pré-candidato em Araguari? André Bento. Dudos Anjos, Belo Horizonte. Luísa Dulce, Belo Horizonte. André Xavier, Belo Horizonte. Dilson de Juatuba. Pabo de Montes Claros. Sua vez. Alessandra Belleres, Betim. Elcio Santana, Belo Horizonte. Senhor? É para falar o nome? Newton de BH? Milton de Ribeirão das Neves. Isso aí. Nilo Sérgio. Lafayette. Israel, Juatuba, Minas Gerais, Brasil. Aí, ó. Esse é candidato mesmo. Nancy Menezes, Belo Horizonte. Eita! Eu não falei seu nome. Há o Ednon aqui também, ó. Joseli Rosa, que é a nossa pré-candidata também em Belo Horizonte. Falei pré-candidato. Nesse período, a legislação exige... Esqueci da Rosilene Bandeira aqui, ó. Conselheiro Lafayette. Então, essa é a arena. E está vendo como é que a contribuição desta Conferência das Cidades vai nos colocando na cena e na agenda política tão importante? Por isso, para a gente acompanhar aqui, a sexta Conferência Nacional das Cidades foi convocada. E é em razão desta conferência que nós realizamos esta audiência pública tão participada com segmentos e que vão além dos segmentos que, tradicionalmente, compunham o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o Conselho. Nós estamos debatendo aqui a perspectiva, Bela, da pobreza nas cidades, da alimentação, então, a segurança alimentar. A Bela, que tem sido aqui também esta combativa guerreira, para que a gente não perca os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, que vamos ter mais audiência pública e vamos derrubar esse veto do governador. Nesse sentido... Nós temos ideia de que esta questão da mobilidade urbana voltou para a cena do debate do direito à cidade como nunca. Nós, que em Minas Gerais, padecemos, inclusive, ao ver o nosso metrô privatizado, encarecido e tornando-se um grande problema, quando deveria ser uma das soluções para a mobilidade urbana. Ao mesmo tempo que o transporte coletivo sucateado, o Nazareno sempre me lembrava que no Brasil não existe ônibus. Ele fala que são as carcaças de caminhão com uma lata de sardinha, encobrindo aí alguns poucos bancos, para que as pessoas se desloquem para lá e para cá. Quero lembrar aqui do Nazareno com essa figura, porque eu nunca mais deixei de ver um ônibus nesse sentido. E depois que fizeram até um sanfonado mais bonitinho, mas toda hora quebra e pega fogo. Esse é o sentido desta temática, construindo a política nacional do desenvolvimento urbano, caminhos para as cidades. Inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. As etapas destas conferências, elas se iniciam para que os municípios, cada um e cada uma. E aqui tem uma figura que eu quero destacadamente, Bela, chamar a atenção. Nós tivemos coordenações de presidências das duas agências metropolitanas de Minas Gerais, a do Vale do Aço e a de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, que descumpriram a lei. Sequer foram debatidos os nomes que é obrigatório, por lei, passar pela Assembleia Legislativa. Não nos assusta de não estarem presentes aqui. Em que pese nosso convite, nossa mobilização para a sensibilização, mas vamos dizer para a turma da região metropolitana, das agências, que eles não são donos deste instrumento importante de reforma urbana. Nós reconhecemos as duas agências, no entanto, estão a serviço do governador ou estão a serviço da sociedade e do Estado? Esta é uma pergunta que a gente abre aqui para dizer desta ausência. As etapas municipais, elas precisam ser convocadas a partir dessa semana que entra, de 15 de abril de 2024, é que na tela eu não consigo ver quem está vendo aqui, porque aqui tem uma tela tampando. De 15 de abril a 30 de junho de 2024. Então, aqueles que representam aqui os municípios, que estão em um conselho municipal, a tarefa é sair daqui hoje, nós vamos mandar outro que não se faz presente aqui, Carlos Medeiros, nosso ex-secretário de Habitação da Capital, que também conduziu o OPH, sonhamos aqui no OPH da Habitação. É que a Associação Menina de Municípios também, até agora, não justificou a sua ausência, a sua completa ausência. E nós queremos sensibilizá-los, porque se são associação dos municípios, deveriam estar aqui junto com a gente, cobrando para que os municípios possam, e nós vamos fazer uma visita, porque também, aqui não se trata se a associação está sendo coordenada, presidida por presidente bolsonarista ou não, ela deve fazer o seu serviço, deve contribuir para que a participação dos municípios seja, de fato, a garantia da participação do povo. Então, nós vamos também chamando estes que estão aqui faltantes à responsabilidade. A etapa estadual, no entanto, ela tinha que ter sido convocada... Perdão, a convocação dela foi até o dia 31 deste mês que encerrou. Exclusivamente. Podendo ser convocada por três segmentos a posteriori. E o Estado também. Então, esse é o sentido agora de a gente comunicar oficialmente que o secretário de governo, Gustavo Valadares, e o líder de governo aqui nesta casa, o deputado João Magalhães, nos ouviram, tanto a Bela, quanto o Bloco, quanto a gente, e deram o retorno que, na sexta-feira, eles tiveram uma reunião e vão convocar a Conferência Estadual das Cidades. E isso aqui é digno da gente apontar. Então, para que aconteça entre 1º de julho e 15 de setembro, eu estou lembrando aqui, Freijo Vander, que a gente discutiu, neste final de semana, até os encontros, para que a gente possa influenciar o processo das eleições com essas pautas importantes. Então, nós já vamos estar em um período eleitoral, é importante que a gente tenha aqui a garantia de que o Estado vai convocar esta Conferência Estadual o mais breve possível. E nós estamos apostando que seja ainda no mês de agosto. Então, nós vamos apontar aqui hoje, ao final, possíveis datas para que a gente peça ao Estado que possa, assim, atender o clamor dos segmentos que se fazem presentes. A etapa nacional, como bem dito, está para que seja definida ao final das etapas estaduais, em 2024 ainda, com data definida para a resolução do Conselho das Cidades. Uma vez que nós vamos ter a eleição dos conselheiros nacionais, que vão ter o mandato de 2024 a 2027. Essa é a proposta nossa também, Isabela. que a gente tenha a eleição dos conselheiros e conselheiras do Conedru dentro da etapa estadual, com mandatos entre 2024 e 2027, coincidentes com esta etapa nacional. Então, a gente vai fazer um requerimento aqui. Quem cuidou do Conedru, gente, eu sempre falava que no dia que a gente fosse tratar aqui desse tema, a gente iria lembrar, esse servidor da casa hoje... Vou te pedir para ficar de pé. Quem cuidou do Conedru durante anos ainda na Cedru e que agora está aqui na Comissão de Assuntos Municipais cuidando da gente. Então, a gente está pedindo aqui os requerimentos, em conjunto, não é, Bela? Para que a gente possa retomar, não só a eleição do Conedru durante a realização da sexta etapa, se pudesse nos adiantar. Obrigado. Aqui vai ser breve. Da etapa nacional, nós temos aqui as finalidades de indicar prioridades de atuação da União, Estados, Distritos Federais e Municípios e das regiões metropolitanas. Nós queremos também solicitar dois requerimentos para a região metropolitana do Vale do Aço e a região metropolitana de Belo Horizonte, para que realizem também uma etapa de elaboração de propostas rumo à Conferência Estadual. Pode ser assim? Que a gente já vai adiantando os requerimentos para os nossos mobilizados. Eleger entidades nacionais que comporão o Conselho das Cidades. As entidades eleitas terão um mandato para o período de novembro de 2024 a outubro de 2027, conforme decreto que eu já citei, ou até a realização da sétima Conferência Nacional das Cidades, caso ela seja realizada antes de outubro de 2027. Quem poderia convocar, né? Já foi dito e adiantado aqui pela nossa conselheira. Então, eu vou deixar que essas falas também ecoem pela voz dos seus atores. Quem pode convocar a Conferência Estadual das Cidades? Nós estamos colocando aqui que não abrimos mão de que o Estado possa fazê-lo. Em relação aos delegados e delegadas, aqui a proporcionalidade que nós vamos eleger durante essa etapa. Lembrando que os segmentos que faziam parte daquele jeito da gente ver em 2014, eu poderia dizer, os gestores municipais, administradores públicos, legislativos, federais e estaduais, que compõem 42,3% desta conferência como delegados, portanto, não são a maioria. movimentos populares, que compõem com 26,7%, trabalhadores por suas entidades sindicais, aqui vocês viram algumas, com 9,9%, empresários relacionados à produção, financiamento e desenvolvimento urbano, com 9,9%, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos profissionais, com 4,2%, e todas as entidades ou segmentos deverão ter atuação, fim, na área de desenvolvimento urbano. Claro que nós vamos debater nesta conferência como é que algumas entidades e segmentos, como que estamos trazendo aqui hoje, o debate da segurança alimentar e das entidades que atuam para o abastecimento, que tenham também direito a disputar esses espaços. eu lembro que, nessa luta, a gente já enfrentou coisas gravíssimas, que era, por exemplo, o distanciamento entre a moradia rural e urbana, e que nós insistíamos que aquele antigo PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, fosse incorporado como Minha Casa Minha Vida, e que, à época, os segmentos avançaram. Portanto, as entidades de luta do campo e da cidade demonstraram uma leitura importante de ter o financiamento para a moradia digna, moradia que é tão importante. Por fim, aqui, quem serão delegados e delegadas eleitos na conferência estaduais? Dois, indicados pelos segmentos do Conselho das Cidades respeitados à proporcionalidade. Três, as conselheiras e conselheiros titulares suplentes e de conselhos das cidades no âmbito nacional como delegadas e delegadas. Quatro, cada delegado e delegada eleito terá um delegado suplente vinculado. Esses são alguns dos elementos. Então, nós preparamos esses slides aqui para ajudar o Estado, que talvez ainda não teve tempo de ler. E aí, nós vamos ofertar também este material que nós preparamos para essa conferência juntos aqui. Não é, Bela? A Conferência Nacional das Cidades vai ter a participação de 2.681 delegados e delegadas. Lembrando aqui que a distribuição que ora se apresenta é de 2.431 delegados, 561 indicados pelas entidades nacionais, 1.689 eleitos nas conferências estaduais, 181 natos conselheiros e conselheiras das cidades do Conselho vigente. Nas eleições de conselhos estaduais, recomenda-se que a Conferência Estadual das Cidades também tenha com finalidade a eleição das entidades membros dos respectivos conselhos na forma de seus respectivos regimentos. Eu quero lembrar que vai ser um desafio, Bela. As políticas que nós tratamos aqui, que estão hoje ajuntadas representadas como um arranjo institucional no Ministério das Cidades, no Estado estão espalhadas para tudo quanto é lugar e não funcionando. Por exemplo, a moradia. Só para dizer da moradia. Lembrar que a Coab hoje, Frey Gilvander, é uma vendedora de terrenos que os municípios doaram para construir casa. E eu quero registrar também aqui a ausência da Coab. Se a Coab estiver presente, por favor, se manifeste. A distribuição dos delegados também estão aqui colocados neste quadro para melhor organizar em Minas Gerais. Vocês viram aqui, não é? Opa, passei o trem demais e não volta. Como é que faz aí? Eu acho que era isso. De modo que também nós não vamos esgotar aqui o tempo da fala, porque nós vamos ter aqui, na fala de cada representante, esta oportunidade de ouvirmos. Aqueles e aquelas que também compõem esta pré-conferência das cidades. Nós vamos chamar, então, para a sua fala o representante, Conselheiro Nacional das Cidades, Ednon Jesus da Silva. Com tempo de três a cinco minutos, que possa contribuir também aqui conosco. Bom dia a todos os companheiros, companheiras que se encontram presentes, aqui no plenário também de forma virtual. ao companheiro Leleco, também ao nosso deputado, Bela. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a presença do companheiro Eduardo, lá de Paracatu. Nós rodamos mais de 500 quilômetros para estar aqui presentes, junto com vocês aqui de hoje. Isso, para nós, é um momento de muito orgulho, de muita alegria. Primeiro porque nós fazemos parte da União Nacional por Moradia e também do Conselho Nacional das Cidades. E, no mês passado, nós estivemos aqui, junto com a coordenação da União Estadual por Moradia, junto com os demais companheiros, todos os movimentos populares, externando essa preocupação. E, hoje, nós ficamos um pouco felizes porque o Estado se comprometendo a realizar a Conferência Estadual. Isso, para nós, é muito importante, porque vai ampliar a participação popular. Para vocês terem uma ideia, hoje, em Minas Gerais, só tem dois representantes no Conselho Nacional das Cidades, que sou eu e a Usânia de Ipatinga. Então, através da realização da Conferência Estadual, vai ter 149 pessoas representando Minas Gerais no Conselho Nacional. Então, isso, nessa manhã aqui de hoje, isso reforça a importância da realização dessa Conferência Municipal e Estadual e, por sua vez, a nacional que vai transferir, vai fortalecer as organizações sociais, principalmente nas cidades. Porque na cidade, é no bairro, é na favela, e, principalmente, uma questão que nós precisamos debater é a questão do Minha Casa Minha Vida Rural. Porque, às vezes, na zona rural, as pessoas vão para a zona rural, levam o lixo da cidade, e isso fica na zona rural. O produtor rural precisa também ter sua moradia digna. Às vezes, as pessoas que estão lá na casa de adobe, sem espaço de ter a sua cidade, a sua questão pública, isso fica, às vezes, esquecido. Então, é na cidade, é nos bairros, é nas favelas, onde as políticas públicas têm que ser desenvolvidas, e isso com a participação popular. Então, nós, dos movimentos sociais, que aqui, na maioria, se faz presente, nós temos, sim, a função, e estamos fazendo o papel de mobilizadores para que as conferências aconteçam. E dizer para o Estado que nós, enquanto organização social, nós estamos, sim, preparados para realizar as conferências municipais. Porque, onde a organização social chega, às vezes, as políticas públicas demoram a chegar, às vezes, os municípios não enxergam direito às suas questões sociais. Então, através das organizações sociais, principalmente as organizações das entidades que executam o programa Minha Casa Minha Vida por autogestão, eles têm o conhecimento e têm a real necessidade das famílias, através da inclusão social. A moradia, a casa, ela é muito importante, mas, com isso, todas as políticas públicas urbanas, elas precisam ser inclusas no programa Minha Casa Minha Vida. E essa é a nossa grande defesa. Nós precisamos, junto com a Conferência Estadual, transferir as terras públicas, principalmente as terras que estão sendo administradas pela SPU, para que isso se transforme em moradias. Nós precisamos resgatar, na Superintendência de Patrimônio da União, o grupo de trabalho que também foi extinto, onde as organizações sociais tinham real participação na distribuição das terras públicas. Para vocês terem uma ideia, agora, no mês de fevereiro, dia 6, nós inauguramos lá em Paracatu 200 casas do Minha Casa Minha Vida entidades, onde o Leleco nos apresentou a União Estadual, a União Nacional por Moradia, e onde tinha gado, onde fazendeiro ocupava a terra pública, criando gado, hoje tem mais de 1.360 famílias. E isso se chama inclusão social das famílias. É por isso que o Conselho Municipal da cidade, os conselhos municipais de habitação, têm que ser resgatados. É com isso que os conselhos estaduais têm que ser resgatados. e, com isso, fortalecer a política pública do Conselho Nacional da Cidade, onde as políticas públicas vão ser revertidas para as pessoas do campo e da cidade sejam incluídas na cidade. Bom dia a todos. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, Ednon. Eu vou pedir ao Ednon que possa alternar com o MTST agora. Fernando, vem para a mesa, por favor. nós estamos aqui também presentes, o Ronaldo Serpa, da Direção Estadual da CMP. Cadê o Ronaldo? Isso aí. E também o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD. Cadê o MTD? Nós estamos pedindo aqui, Freire e o Wander, para o pessoal trazer o material do plebiscito popular, que vai acontecer nesses dias. daqui a pouco, a gente vai fazer uma fala aqui também importante. Nós vamos ouvir agora a representante Maria das Graças de Souza Ferreira, coordenadora da União Estadual por Moradia Popular. Vamos alternando aqui entre os companheiros e companheiras. Bom dia. Eu queria estar cumprimentando a mesa, na pessoa do ELECO, e dizer que nós da União, nós estamos aqui também na luta para que a nossa participação seja mesmo respeitada nessa conferência, porque até então não tinha ainda indício nenhum de chamamento público. Então, essa conferência também é para poder estar se fazendo isso. e também dizendo que nós, da União, estamos no Estado, nos quatro cantos do Estado, no Vale do Aço, na região de Paracatu, e estamos também trabalhando como tirão em autogestão e na luta, mais uma vez, para que o nosso povo, o nosso povo oprimido, tenha direito à sua moradia. São tantas pessoas sem moradia, então, nós estamos aí na luta também, junto com os outros companheiros do movimento de moradia, em busca dessa moradia para todo o nosso povo. Então, também estamos na reconstrução, como todos os outros movimentos, depois de um tempo, aí ficamos bem desamparados nacionalmente. Está bom, gente? É isso, e boa audiência para todos nós. Obrigado, Graça. Viva a luta da moradia! Hoje, a gente ia homenagear aqui o companheiro Francisco Paulo da Silva, o Chico Paulo, mas ele não dormiu bem e está também cuidando muito da saúde. Portanto, Chico Paulo, se fosse ouvir nessa fala agora, ele falava, olha, não tem chuva e não tem vento que derruba o movimento. Não tem chuva e não tem vento. Ah, trem, é por aí. Nós vamos agora ouvir aqui o Leonardo Castro Maia, promotor de justiça e coordenador estadual das Promotorias de Justiça, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Muito bem. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer ao deputado Leleco o convite e a oportunidade de participar desse encontro e também louvar a iniciativa, iniciativa importantíssima, que é a de mobilizar para a Conferência Nacional das Cidades. É um evento da maior importância para a discussão da política nacional de desenvolvimento urbano e na busca de cidades que sejam cidades mais inclusivas, mais acessíveis, mais democráticas, mais sustentáveis, pegando aqui a fala da deputada Bela, mais seguras, porque nós estamos agora já há algum tempo percebendo que as cidades estão muito expostas às cidades brasileiras, às mudanças climáticas, aos desastres, todos os períodos de chuva. Nós temos presenciado, testemunhado, perda de vidas, perda de patrimônio, de infraestrutura das cidades, então as cidades têm que se preparar para esse contexto, e cidades mais justas. A conferência, a sexta conferência, ela vai acontecer, ela acontecerá, e eu penso, é imprescindível que aconteça com destacada participação de Minas Gerais, porque Minas Gerais é o estado que tem o maior número de cidades, é o estado entre os estados, é o estado que tem o maior número de cidades. Minas Gerais tem que participar, e não apenas participar, tem que participar com um papel de protagonista, um papel de liderança, até porque Minas Gerais também é o estado que nós sabemos é a síntese do Brasil. Minas Gerais, com seu tamanho, com as suas peculiaridades, suas várias regiões, ele sintetiza e ele é o encontro de tudo o que acontece no país. Minas Gerais é um estado localizado, realmente é o estado do encontro, então, se a gente pensa no encontro para a discussão das cidades, não é possível pensar sem a participação do estado de Minas. Bem, mas o Ministério Público, eu falo pelo Ministério Público, o Ministério Público tem todo interesse também nessa atividade, em promover essa atividade, porque essa instituição, o Ministério Público, ele é incumbido constitucionalmente pela defesa da ordem jurídica, então, portanto, o cumprimento das normas, entre elas, essa norma, que é uma portaria do Ministério das Cidades, portaria número 175, e, além disso, o Ministério Público, ele tem por obrigação velar e defender pelo regime democrático, promover o regime democrático, então, a instituição tem todo interesse e, em razão da demanda dessa Casa, da Assembleia Legislativa, foi instaurado um procedimento, no âmbito do Ministério Público, deputado, e esse procedimento, ele vai já ensejar, de pronto, a mobilização dos promotores de justiça em todo o Estado de Minas Gerais, com material de apoio, para que eles possam também mobilizar, no âmbito das comarcas, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é uma instituição bastante capilarizada, ele está em todo o Estado, toda comarca tem um promotor de habitação e urbanismo, e o promotor de habitação e urbanismo, ele vai também receber uma orientação sem caráter vinculante, mas uma sugestão de atuação para que ele promova a mobilização para as conferências e para os encontros municipais, que, junto com o estadual, vão convergir para a Conferência Nacional das Cidades. Então, eu queria também informar a V. Exª, a V. Exª e a todos os presentes, também essa providência, essa diligência, no sentido de nós promovermos a participação social. Bem, acho que é isso, não vou tomar mais tempo, até porque tenho várias pessoas para falar, queria agradecer mais uma vez e fico à disposição de todos. Obrigado. Que bela iniciativa. Nós já vamos pedindo aqui, então, um requerimento para que as notas taquigráficas desta audiência sejam remetidas ao Ministério Público, ao mesmo tempo que também à Secretaria de Governo de Estado de Minas Gerais, para que possam também beber dessa fonte de tanta participação popular. Obrigado que o Ministério Público de Minas Gerais possa ser esse primeiro incentivador para que a gente se some com outras articulações e mobilizações. Gratidão. Nós vamos pedir, então, aqui a fala da nossa querida companheira arquiteta Cláudia Pires. Eu que escuto lá o programa todo dia, ela não pôde entrar, eu liguei para ela, falei, hoje ia debater um troço aqui interessante nesta reportagem das quartas-feiras. Cláudia aqui está atuando também junto aos movimentos sociais e populares pela autogestão. Eu quero dizer da alegria de ter aprovado a primeira lei aqui na Assembleia ano passado ainda, que é a lei que possibilita e que cria mais uma modalidade, a da produção social da moradia por autogestão. Moradia não é mercadoria. E é por isso que a gente tem a alegria de dizer que a autogestão também é um marco regulatório no Estado de Minas Gerais, graças a esta lei. Cláudia Pires. Bom dia a todos e todas, o prazer é meu, né, de estar aqui hoje dentro dessa luta pela reforma urbana, com o convite aqui da deputada Bela, deputado Leleco. Me honra muito estar aqui hoje, junto com meus pares, meus colegas aqui de mesa, Estúdio de Arquitetos do Brasil e outros, citando na palavra do meu Instituto de Origem, a todos aqui que representam a sociedade civil organizada em torno da conferência. É muito importante que a gente... E eu vou parabenizar aqui a ação do Ministério Público em função de promover mesmo essa fiscalização em todo o Estado de Minas Gerais sobre a produção de uma conferência de cidades em 853 municípios mineiros, a partir dessa recomendação do Ministério Público. Eu acho que isso é muito importante, até porque, até o presente momento, nós não tivemos convocada, por parte do Estado de Minas Gerais, a conferência. E cabe aí, tanto ao Estado de Minas Gerais, quanto ao povo do Estado de Minas Gerais, fazer a convocação dessa conferência. A gente sabe que, se o governo do Estado não fizer a convocação, a população vai fazer a conferência em todos os municípios mineiros. Não é isso, deputado? Então, acho que é importantíssimo que a gente tenha ao nosso lado as defensorias públicas do Estado, as promotorias, para que a gente possa ter realmente a implantação do efetivo controle social que induz ao Estado, que é o nosso representante em termos democráticos, a cumprir a lei, a cumprir aquilo que está dito, está debatido, que será objeto de debate, que é o nosso Estatuto das Cidades, e todo o processo participativo que ele produziu a partir da implementação dos artigos, da regulamentação, perdão, dos artigos 182 e 183 da Constituição do Brasil. Então, eu queria só lembrar a todos que o que está em jogo nessa conferência, e o deputado Leleco falou aqui muito bem sobre essa interrupção danosa para o processo participativo, hoje a gente tem vários problemas na questão da implantação de um processo de controle social por participação popular em vários municípios mineiros, porque os conselhos foram perdendo a força. A partir da destituição, por exemplo, do governo Bolsonaro, tivemos aí a interrupção, por lei, inclusive, a revogação de vários conselhos participativos, inclusive o Conselho das Cidades. A gente imagina o prejuízo para o país, um país que tem passado por vários problemas, tragédias de grande monta em relação ao desequilíbrio entre a oferta de infraestrutura, oferta de cidades justas, sustentáveis e equânimes, e a questão do desenvolvimento urbano, sem que os conselhos participativos pudessem realmente fazer frente e cobrar dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, uma maior providência em relação a investimentos públicos voltados para saneamento, para mobilidade, para produção de moradia, entendendo a produção de moradia como a porta de entrada de todos os outros direitos constitucionais que a gente reivindica o tempo todo dentro da sociedade, saúde, educação, transporte, mobilidade, a moradia, se não tivermos a moradia, não conseguimos sobreviver a partir da moradia, temos um problema maior, que é a ameaça à vida. Então, a gente precisa estar disposto e atento a isso. Então, eu queria só lembrar aqui a todos como é importante que a gente, no nosso dever de casa, como cidadão, consiga fazer a mobilização do nosso colega e, principalmente, daquelas pessoas que estão dentro dos 853 municípios mineiros, dentro dos conselhos de cidade e dos conselhos de habitação. Esses são os mais importantes, para que essas pessoas possam mobilizar a sociedade a participar, no município e no Estado, das etapas municipais e estaduais, mesmo que elas não sejam convocadas pelo governo do Estado. A gente sabe que não há prejuízo para a discussão da conferência estadual se o Estado não quiser fazer, porque o povo vai fazer. Nós estamos em um momento agora onde o povo vai fazer, a gente tem aqui uma bancada na Assembleia Legislativa bastante compromissada com o direito à cidade, à reforma urbana. Então, nós temos muita fé nessa bancada legislativa que vai levar à frente, junto com esse compromisso do Ministério Público, de fazer com que o governador Zema assuma o seu compromisso social de fazer justiça social a partir do desenvolvimento urbano, da adoção da estratégia de produzir o debate qualificado dentro de uma conferência de cidades. Lembrando, finalmente, para finalizar minhas falas, já agradecendo a todo mundo, nós tivemos dois crimes hediondos dentro do Estado de Minas Gerais, que foi o crime de matar a bacia do Vale do Rio Doce e, depois, o crime do Vale do Paraupeba. E nós vamos ficar sem água aqui se a gente não for discutir isso em uma conferência e determinarmos nessa conferência que o governo do Estado cumpra aquilo que a Constituição chama de função social da propriedade, que a gente possa realmente advogar em prol da cidade, advogar a partir do nosso território. Chega de fazer contaminação de solo, chega de restringir o uso da água para beneficiar a mineração no Estado de Minas Gerais, chega de desmatar, chega de matar as nossas matas, chega de matar os nossos rios, chega de deixar pessoas sem casa, porque a política de investimento da Coab agora é para a venda de terreno e não produção de unidade habitacional. Então, é isso, gente. Esse é o recado. Muito obrigada. Desculpe se me senti. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Eu vou cantar uma musiquinha bem pequenininha e quem for se entendendo dentro dela fica de pé. Mas nós recebemos uma turma aqui de jovens tão bonitos que me fez cantar assim. Freiriano, freiriana, você que vem participar, chegou a hora da conferência. Hein? Quem que é da escola estadual, professor Paulo Freire que está aí? Levanta, gente. Que preguiça é essa? Viva Paulo Freire! O patrono da educação no Brasil, na América Latina, que nos ensina. Nós não podemos ter o sonho, enquanto oprimidos, de transformarmos-nos em opressores. Por esta razão que o direito à cidade está sendo discutido aqui, na perspectiva dos pobres, dos que mais precisam. E a presença de vocês é motivo para a gente entender que a juventude não pode faltar também na conferência. Então, viva a juventude que quer participar e viva Paulo Freire, que também é o nosso patrono. Eu que sou professor de história lá na escola Família Agrícola Paulo Freire, em Acaiaca, e que a gente tem muito orgulho de ter a educação no campo e do campo, a partir da pedagogia da alternância, fico muito feliz que tenha outra escola com o nome do nosso patrono. E vou fazer questão de visitar vocês dia desse, para a gente conversar um pouco. Vou tocar um violão lá. Pode ser? Que bom. Fiquem aí o máximo que vocês puderem. Nós vamos agora ter a participação do Ailton Rodrigues Magalhães, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, coordenador da Defensoria Especializada de Direitos Humanos. Ailton, você está por aí? A hora que estiver aqui na telinha, eu já falo para todo mundo, para o senhor começar aqui essa fala, e essa contribuição é importante nesta manhã de segunda. Já está na sala. Vocês podem reproduzir a imagem aí? Vocês me ouvem? Bom dia, Ailton. Bom dia. Nós ouvimos. Vamos aumentar o som aqui, para que todos ouçam nitidamente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora deputada. Bom dia a todos e a todos presentes. Eu sou defensor público da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais aqui de Belo Horizonte. Essa Defensoria Especializada, ela existe há mais de 15 anos, mas recentemente ela teve, pelo Conselho Superior, regulamentada e definitiva as suas áreas de atuação. E uma das áreas de atuação que a gente sempre atuou durante mais de 15 anos e continua atuando agora é justamente a defesa do direito à cidade. O direito à cidade que está intrinsecamente ligado à matéria discutida aqui hoje, que é justamente a Conferência Nacional. Envolve a defesa de direitos sociais coletivos, difuso, relacionado ao transporte público, moradia, segurança pública, meio ambiente, tanto meio ambiente natural quanto meio ambiente urbano. E dentro dessa defesa do direito à cidade está incluída a defesa da participação democrática. Então, a Defensoria Pública de Direitos Humanos, Coletivos e Socio-Aumentais presta assessoria jurídica às associações e aos movimentos sem fins lucrativos que estão organizados ou em organização, tanto no registro, no cartório das pessoas jurídicas, tanto na parte formal, como também auxiliando no seu direito de participação democrática junto aos órgãos, colegiados e conselhos e junto aos eventos que demandam a participação social, como é o que está sendo debatido aqui hoje. Então, é só para deixar bem claro que a Defensoria Pública atua nessa área e que ela está disponível para assistir, assistir no sentido de prestar assistência aos movimentos sociais e às organizações e associações que queiram atuar e participar nesses debates e que estando à disposição e qualquer tipo de contato vocês podem fazer pode ser inclusive por e-mail direitoshumanos arroba defensoria .mg.def.br que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Nossa gratidão, Ailton. Vamos pedir que as notas taquigráficas também desta audiência pública possam chegar a vocês. Nós convidamos em conjunto também a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, embora seja uma superintendência meio, vamos dizer assim, é a SPU que com todas as carteiras de terra, deputada Bela, no Estado, as mais longíquas, lá do antigo IAB, o Instituto de Álcool e Açúcar, do IAA, do IBC, do Instituto Brasileiro do Café, da extinta rede ferroviária federal, de todos os aspectos da mobilidade, das áreas técnicas de reserva, nós também entendemos que a Secretaria de Patrimônio da União deve ser instada nesta grande campanha de retomada da campanha da função social da propriedade e que a gente tenha essas carteiras ofertadas para o Minha Casa, Minha Vida, sobretudo, para a baixa renda no Brasil. Justificativas aqui da Larissa Barbosa, que é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, informando que acusa o recebimento e que não pôde se fazer presente. Aqui nós vamos também tendo da Lorena Figueiredo, da Secretaria Executiva do Metrô BH, que acusou o recebimento e na oportunidade agradece o convite, formando a impossibilidade de comparecimento na audiência pública, que se realizará no dia 8 de abril, às 9h30, promovida pela Comissão de Assuntos Municipais. Eu não tenho dúvida que o metrô de Belo Horizonte deve ter um bocado de gente lá trabalhando, não justifica não ter enviado um representante aqui. Para além de ter tomado de assalto, perdão a palavra, aquilo que é patrimônio público, não tem como perdoar essa ausência, mesmo porque eu vou ser aqui um hipócrita se eu perdoar aqueles que estão condenando o nosso povo a não ter direito de ir e vir na cidade. Por isso, acusar aqui a presença do comando, que é militante maior pela causa da mobilidade urbana do que o nosso Chiquinho Maciel. É o comando, não é isso? Esse aqui é das guerras. Então, que bom que está aqui também trazendo essa fala do ponto de vista também dos usuários. Francisco de Assis Maciel é presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte. Também vai contribuir daqui a pouco. Nós vamos chamar para a sua fala a nossa querida companheira Cíntia Rita Soares de Freitas. Ela é jornalista, é ativista das pessoas com deficiência e ela, além de representar aqui também o município de Ouro Preto, não tenho dúvida que Ouro Preto terá a conferência da cidade e será liderada pela Cíntia. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui aqui na casa conversando com vocês. Falar sobre acessibilidade, falar sobre inclusão e mobilidade, para mim, sempre foi algo muito importante, porque eu nasci com a deficiência, eu tenho paralisia cerebral e eu sei da importância de citar nos espaços. E hoje é sobre isso que a gente veio conversar. eu acho que quando você fala de acessibilidade, você... Obrigada. Você fala também de acesso, você fala de oportunidade e principalmente de inclusão. E quem é pessoa com deficiência, quem é pai de pessoa com deficiência, sabe que, infelizmente, o acesso e a permanência ainda são negados durante muito tempo para que eu pudesse me fazer presente, eu tive que buscar muito. E quando eu escolhi a minha profissão, que é justamente ser jornalista, eu também escutei que eu não precisava, porque não era rico, não era necessário ter uma graduação, uma vez que o governo já estaria me auxiliando. Mas eu penso que as construções sociais são feitas de maneira coletiva. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é construir juntos, é ouvir quem tem voz e quem pode falar o que precisa, porque cada pessoa precisa do seu apoio, da sua necessidade. Eu tenho a minha deficiência, outra pessoa vai ter a necessidade dela e a gente deve construir isso. Ouro Preto é uma cidade que é patrimônio da humanidade. Se ela é patrimônio da humanidade, quem pertence àquela cidade somos nós. Então, nós devemos ir e vir. A gente sabe que existem as limitações e são essas limitações que a gente vem rompendo, junto com a atual gestão da cidade, que é preservar o patrimônio, mas possibilitar também a inclusão e inserção das pessoas com deficiência. Em Ouro Preto, a gente conseguiu implantar políticas de acessibilidade, políticas de moradia, de mobilidade e de também inclusão, como é o meu caso, que hoje estou em evidência no departamento público, podendo exercer o meu trabalho, podendo mobilizar os gestores. E eu vejo a necessidade de levar cada vez mais os debates para esses ambientes e que os poderes se juntam e possam fazer o compromisso que é pregado aqui hoje, que é possibilitar mais avanços e mais possibilidades para nós. Bom dia. Muito obrigado, Cíntia. É uma aula, não é? Eita! A importância do debate que a Cíntia traz para a realização das conferências das cidades naquelas cidades que têm questões também do cuidado maior com o patrimônio, portanto, as cidades históricas de Minas Gerais. Gostaria de pedir um requerimento que se fizesse também as notas taquigráficas desta audiência pública chegar até a Associação Mineira das Cidades Históricas. E que esse debate do patrimônio e que a gente sempre fala, não é, Bela? A gentrificação, que é essa expulsão dos pobres, sobretudo da pessoa com deficiência do centro histórico. Não tem garagem, às vezes, não tem nem como acessar. Tem gente que está presa dentro de casa uma vida inteira, Cíntia. porque não tem acessibilidade e condições de saída de casa a não ser carregada no colo. E, por isso, a Bela também está aqui dizendo, não é, Bela? A nossa cidade, enquanto uma cidade das coisas e não das pessoas, ignora a diversidade das pessoas. Eu vejo também a situação dos idosos e pessoas com deficiência ao reparar o tempo que demora um sinal no vermelho para abrir. Estava discutindo aqui a questão dos ônibus municipais. Os ônibus municipais e metropolitanos, quando tem acessibilidade, você não tem essa acessibilidade na calçada para poder construir a elevação. A retirada dos agentes de bordo é uma violência contra as pessoas que têm alguma deficiência. Então, esse debate, Leleco, eu acho que ele é muito transversal. Sem a participação dessa diversidade, a gente não vai conseguir pensar numa cidade inclusiva. Queria também parabenizar a Cíntia pela fala que muito agrega a esse debate. E, sim, vamos lutar e vamos participar. Gratidão, Cíntia. Na sequência, a gente gostaria de convidar aqui também para compor junto com a gente ele que é coautor desta audiência pública, deputado federal Padre João, inclusive porque nós estamos discutindo aqui a perspectiva da segurança alimentar. Padre João que é coordenador também desta Frente Nacional da Segurança Alimentar na América Latina e no Brasil. Enquanto o Padre João vem chegando, a fala agora é do representante, advogado popular das lutas do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Fernando. Boa tarde, boa tarde a todos. Já é tarde, já, não é? E, companheirada, gostaria aqui primeiro de agradecer a presença de todos os companheiros e vou citar aqui os movimentos que a gente teve esses dias todos juntos, construindo essa mobilização para requerer o Estado, o nosso direito de participação. As brigadas populares em nome do Luiz, a União em nome da Graça, a CMP em nome do Ronaldo, a Pastoral com o nome do Freijo Vander, grande companheiro que sempre esteve aí na luta com todos os movimentos. Outros movimentos de moradia que estão aqui, eu vejo a companheirada ali do Nascentes Imperiais, lá de Contagem, que luta pela regularização contra o Rodoanel. Há os movimentos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento sustentável, aos movimentos ambientais, no nome da Lúcia Formoso, que estão ali atrás, a companheira. Eu esqueci de falar do MNLM, companheira Elisa, que está ali. E agradecer aqui aos companheiros, a companheira Bela, que também é uma companheira que vem do movimento social, que vem na construção dos brigados populares, e está aí hoje representando também a companheirada dos movimentos sociais, a luta por moradia na Assembleia, e o companheiro Leleco, também, que vem dos movimentos sociais e estão aqui nessa importante missão, nessa importante tarefa de requerer ao Estado, junto com o Bloco Democracia e Luta, a necessidade da nossa participação. Agradecer também ao padre João, que sempre está aí na luta com a gente. Queria falar aqui, começar, eu acho que pegando um gancho na fala da Cíntia, que a construção, e é muito interessante o que essa conferência acho que traz da questão da emergência climática, o quanto a gente tem que olhar para ela, eu acho que esse tema nunca foi tratado em uma conferência com tanto... com tanta ênfase. O que traz para a gente é um histórico de cidade, de segregação dos pobres, do povo preto. Ouro Preto acho que é um dos grandes exemplos. O povo preto foi, como diz, lutou pela sua liberdade, quando conquista a liberdade, é privado da terra, da moradia, do lugar de morar, do lugar de plantar, do lugar de viver, e é relegado aos morros, a gente vê lá o Morro de Santa Cruz, o Taquarau, aos morros que foram minerados por séculos. Morros que hoje estão caindo. e eu acho que é bom que essa conferência traza esse tema, porque é um tema muito urgente de a gente discutir essa questão do racismo ambiental que existe nesse país, com quem foi relegado ao não lugar, ao não lugar de segurança, ao não lugar de vida, ao lugar em que ele tenta e tenta refazer sua vida ali sem segurança, e sempre à espera de que, na próxima chuva, a casa dele ou pode ser inundada, ou o lugar de segurança dele vai cair, e ele não tem mais aquela casa para a família, ele não tem mais aquele lugar de ter o mínimo. A Bela falou que o direito à cidade é muito além da casa ou do transporte, etc., mas, hoje, o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro não tem o mínimo, que é a segurança na sua casa. Não tem o mínimo. Quando não fica relegado, assim, a cruz do aluguel, pesadíssima, que consome e que deixa as pessoas em situação de vulnerabilidade de fome. E aí a gente vem de um contexto, gostaria de lembrar ao governo de Estado, aqui representado pelo secretário, superintendente de habitação, que a gente vem de um contexto em que parece, e aí eu vou passando os municípios para entender como está a mobilização para a conferência, parece que os nossos municípios cresceram, inclusive, que exige governo federal participativo. A gente passou por um período tão tenebroso de ataque ao nosso direito de participação, que está inscrito na Constituição Federal, que está inscrito em vários estatutos, dentre eles o Estatuto da Cidade, o Estatuto das Metrópoles, e que nos foi... Nós fomos impedidos de participar das políticas nacionais, e isso foi replicado em vários e vários lugares. e hoje os municípios inclusive não sabem que está tendo uma mobilização para uma conferência nacional. Não é nem uma questão de não quero chamar, às vezes não sabem que está tendo. Por a gente ser relegado sempre nesse período tortuoso da nossa história de não participação. Essa conferência vem represada de muitos problemas das cidades. o problema da mobilidade se agravou, o problema da moradia, apesar de a gente ter tido uma grande quantidade de produção habitacional nos governos progressistas, ela continua o mesmo problema. Na verdade, o que a gente fez foi enxugar gelo, e que bom que a gente conseguiu enxugar gelo, porque senão a gente estaria numa situação muito pior. E a gente precisa hoje de debater, e aí reafirmando para o Estado debater toda a situação das questões das cidades brasileiras, das cidades mineiras que nós temos. E as políticas do Estado também, porque, infelizmente, o governo do Estado tem feito, tem realizado uma prática de participação proforme, participação burocrática protocolar. A gente teve uma mobilização, uma remobilização para uma atualização do plano metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte, que teve mínima participação, pois o Estado não se engajou na mobilização para essa revisão do plano. Um plano, inclusive, que teve uma imensa participação em 2009, 2010, que teve uma capilaridade muito grande nos municípios, nos 74 municípios da região metropolitana, que, infelizmente, essa casa não votou, que essa casa não deliberou sobre ele, e, infelizmente, depois de 10 anos, lógico que a gente precisa de passar por uma atualização, porque as cidades movem, a região metropolitana movem, as pessoas mudam, as coisas migram e as coisas mudam de contexto, e a gente precisa de atualizar e o governo do Estado faça sem nenhuma participação. O governo do Estado também está fazendo o plano metropolitano de habitação de interesse social. Eu pergunto aqui qual movimento foi convidado. Qual movimento foi convidado para discutir o plano metropolitano de habitação de interesse social? Aqui, nenhum. Infelizmente, o governo não tem feito o seu papel de chamar os movimentos para participação. É uma participação proforme, protocolar, e, por trás, a política é de venda dos nossos terrenos públicos. A Coab tem feito essa venda à torta direito. Eu vou concluir aqui minha fala agradecendo. Eu acho que, como o MTST, os outros movimentos também estão vendo isso. Eu peço também a todos os outros movimentos e todos os outros segmentos da conferência que se preparem para mobilizar os municípios para chamar, porque não vai ser fácil essa tarefa. de mobilizar os municípios, pressionar os municípios para chamarem a conferência. E eu quero agradecer aqui ao encaminhamento de mandar para os conselhos, porque os conselhos têm uma tarefa fundamental. Já vou falar aqui com o companheiro Pablo, que é conselheiro de habitação lá em Montes Claros, que é para levar esse requerimento no conselho e aprovar essa conferência no conselho, porque os conselhos têm o direito de chamar pelo poder público à conferência da cidade. E é isso, companheirada, vamos mobilizar, vamos para a luta, fé na luta, todo mundo. Obrigado. Isso aí, Fernando. Uai, você não vai dar o... Não tem um grito aí no final, não, Fernando? Uai. Fé na luta, venceremos. trem. Muito bom. Olha, gente, nós vamos ter aqui depois uma substituição do CENG, Sindicato dos Engenheiros, o Vicente Trindade precisou sair, o Taciso Cacheta é quem vai estar aqui também, é o contrário, o Cacheta precisou ir embora e o Vicente Trindade que vai também oportunizar aqui a fala. Nós temos aqui também a participação do Ailton Rodrigues Magalhães, opa, já foi, do nosso querido Silvio Romero Fonseca Mota, presidente do departamento do Instituto dos Arquitetos do Brasil e que a gente está vendo aqui, ele está num sacrifício danado, a Dengue, está danada, mas a gente agradece já antecipadamente, desculpa, a gente está tentando aqui alternar entre companheiros e companheiros, com a fala do Instituto dos Arquitetos do Brasil, não fossem vocês, a gente não teria iniciado aquela grande discussão da Lei 11.888, da gratuidade, e junto com os arquitetos e arquitetas, a gente tem um debate sobre reforma urbana nesse Brasil e a gente fica muito feliz da participação de vocês. Bom dia, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite, deputado Leleco. Agradecer também aos meus colegas de mesa, a deputada Bela, aos meus companheiros aqui de mesa e aos presentes. É uma alegria muito grande estar aqui representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil. O Instituto dos Arquitetos do Brasil é uma entidade que tem 101 anos, o Departamento de Minas Gerais tem 81 anos, e a gente tem 60 anos atrás, a gente teve, junto ao Instituto dos Arquitetos do Brasil, fez um seminário onde foi discutido a reforma urbana e o Direito à Cidade, um seminário de Quitandinha. Desculpe, eu estou com DENG, por isso que eu estou com uma certa dificuldade aqui, mas, até pela importância que eu vejo desse momento, eu resolvi fazer esse esforço de estar aqui e estar vindo fazer esse relato. Então, retomando, há 60 anos atrás, o Instituto dos Arquitetos do Brasil fez um seminário onde foi discutido o direito à cidade, a reforma urbana, e, a partir desse seminário, a gente teve uma série de ações que culminaram com o Estatuto das Cidades. E isso, e dentro dessas ações, uma das coisas fundamentais era a participação popular e o controle social das políticas urbanas para poder garantir soluções para os problemas urgentes que a gente tem no Brasil nesse tempo todo. Eu estou relatando isso para mostrar que essa participação popular e essa discussão das políticas urbanas, do direito à cidade, da reforma urbana, é um patrimônio antigo da nossa sociedade em que a gente discutiu e que a gente batalhou e a gente conquistou isso. Então, é importante a gente não perder essa conquista. Então, nesse momento, agora, a gente tem que fortalecer esse instrumento e reconhecer esse instrumento como algo importante para a gente solucionar esses problemas graves que a sociedade brasileira enfrenta em relação à cidade e tudo, e problemas que ainda vão ser agravados com o momento atual, que é um momento em que a gente tem desafios de questões climáticas, desafios de emergências climáticas, então, a gente vai precisar ainda mais fortalecer esses instrumentos de participação popular e fortalecer esse histórico de luta que a sociedade brasileira construiu, o Instituto de Arquitetos do Brasil, ele se envolveu nessa luta através dos arquitetos urbanistas, o nosso Instituto, ele promove a arquitetura e o urbanismo em sua função de melhorar a sociedade como um todo, então, a gente tem que fortalecer e reconhecer esse patrimônio que a sociedade construiu nesse tempo todo. E aí, uma das coisas que eu achei importante, Leleco, é que a gente aqui, a gente está chamando o governo estadual para participar desse processo, e eu acho que isso é fundamental, porque a gente não pode cair, às vezes, numa situação de negar o governo atual, porque ele tem, às vezes, ações que a gente discorda, mas a gente tem que trazê-lo e fortalecer os instrumentos e a estrutura democrática que a gente tem. Então, ele tem que vir, tem que participar, a gente tem que buscá-lo e não tentar fazer uma política de não-governo, porque eu acho que é exatamente o que eles querem. Eles querem que a sociedade às vezes não reconheça a política ou não reconheça o governo, e aí isso vai transformar a nossa sociedade em algo caótico, sem nenhuma respeito entre as próprias instituições ou os instrumentos, aí vai ser quem grita mais que vai conseguir vencer, então, acho que a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que fazer um movimento todo dentro dos instrumentos que existem, da estrutura democrática que existe, mas a gente tem que chamar também esse governo que, mesmo fazendo políticas que a gente discorda, mas ele tem que vir para a mesa e a gente tem que debater democraticamente, e a gente não pode negar a política ou negar o Estado, então a gente tem que fortalecer o Estado. Então, é um pouco isso, eu peço desculpa, foi um pouco difícil pela minha situação, mas fazendo um resumo aqui da minha fala, eu tentei trazer que, através da história do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a gente tem uma construção coletiva de leis e instrumentos que são muito ricas e importantes para a sociedade, e a gente tem que fortalecer isso, e a gente tem que buscar não perder esse patrimônio que é um patrimônio de luta da sociedade brasileira. Tá bom? Obrigado, gente. Nós quem agradecemos, Silvio, eu quero, na sua fala, lembrar que nós buscamos, junto do secretário de governo de Estado e do líder desta casa, um diálogo para que pudessem convocar a nossa sexta conferência estadual das cidades e que pudessem, com esta, que é uma pré-conferência, também ter o incentivo a ajudar que os municípios a realizem. E este é o caminho. Nós abrimos um caminho de diálogo onde os atores que aqui estão também se dispuseram a fazê-lo. Nós não abrimos mão do Estado para o mais ativista socialista que aqui se encontra, isto não há dúvida entre nós. O Estado é nosso e nós queremos que ele devolva as riquezas em política pública para o nosso povo. E não que a gente continue aí a deixá-los em berço esplêndido, que o governo de Estado continue por aí de braço cruzado. Nós queremos dar esse serviço para ele. Está aqui presente também o Daniel Santos da Fameng, que é a federação das associações de moradores, que em nível federal é a CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores. A Elisa, companheira também histórica da luta, do Movimento Nacional de Luta e Moradia, Meneleme. O pessoal não sabe falar MNLM? Vai falar Menele. Não é isso? Está aqui também companheiras históricas, históricas não, longevas. Um abraço aqui a todos. Nós vamos ter o promotor também, Leonardo, saiu daqui se comprometendo de fato e nos ajudar com a mobilização das duas regiões metropolitanas e dos municípios. Nós agora teremos a fala da Renata Eloá, que é diretora do Instituto de Assessoria e Pesquisa e Apoio do Desenvolvimento Local. Representa também aqui o setor das ONGs de Assessorias Técnicas de Arquitetura e Urbanismo. Com a palavra, Renata. Oi, gente. Bom dia para todos e todas. Eu, hoje, estou aqui de fato representando... Renata, desculpe, eu já passei a palavra, mas eu quero convidar aqui para a mesa nosso querido companheiro também, deputado federal, Rogério Correia, que é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Ele vai sentar-se aqui conosco. Que bom. Renata, você me perdoa, seu tempo está restituído. Bom dia para todos e todas, novamente. Hoje, estou aqui representando o corpo de arquitetos e arquitetas e urbanistas e urbanistas de produção de assessoria e pensamento técnico popular. A gente é o Instituto de Assessoria e Pesquisa e Apoio e Desenvolvimento Local, só que a gente é, sobretudo, a entidade que hoje trabalha com o movimento dos trabalhadores sem teto nos territórios e nas ocupações. A gente vem hoje trabalhando e promovendo uma discussão muito consistente sobre a questão do morar seguro e a forma que se deve enfrentar algumas questões de emergências climáticas, sobretudo, do ponto de vista dos territórios hoje ainda muito segregados, hoje ainda muito periféricos e hoje ainda muito não... com a participação muito defasada nesse campo político. O que acontece? Hoje a gente tem dez anos sem Conferência das Cidades. A gente veio de um processo, como já foi dito, de reforma urbana muito consistente. A gente vem de uma luta sobre desenvolvimento urbano, que é muito consistente, mas ficamos dez anos sem discutir isso. E aí a gente hoje faz um enfrentamento de forma cotidiana nos territórios e queremos, além de fazer esse enfrentamento cotidiano nos territórios, queremos nossa participação nos espaços institucionais de discussão. É um pouco isso. Então, a gente quer entender e dizer para todo mundo que direito à cidade é, sim, como a Bela disse, discutir orçamento também e é, sim, discutir quais são os futuros possíveis do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos trabalhadores sem teto, do ponto de vista dos arquitetos de luta popular, do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras das cidades brasileiras. E, bom, acho que é isso. A gente vem compondo essa discussão tem algum tempo e pretendemos continuar contribuindo com essa discussão. Essa gratidão, Renata. está aqui presente também o jornalista, na verdade, um grande debatedor do direito também à informação, direito dessa inclusão digital, o Felipe, que é também aqui da Prefeitura de Ouro Preto, junto com a Cíntia. Parece que a Cíntia também tem um horário aí, a gente está respeitando em relação à sua segurança alimentar, não é isto? E a gente já agradece a presença dos dois. Nosso companheiro, que representa o segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, representando a CUT, nosso companheiro Jairo. Que bom que você veio, porque sem trabalhador tem cidade? Tem não, Leleco. Tem não. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né, pessoal? Bom dia ainda, né? Bom dia, Leleco. Obrigado pelo convite à Central Única dos Trabalhadores para estar aqui hoje. Bela, nossa deputada, deputado Padre João, companheira e federal, juntamente com o Rogério. Leleco, a gente veio para cá com a grande preocupação da Central Única dos Trabalhadores dessa conferência de fato acontecer, porque o governo Zema está no seu DNA, ele é muito afeito à democracia, não. Então, ele não consegue ter essa participação popular como coisa de gestão de governo. Então, para nós, é muito importante que essa conferência aconteça, para que a gente possa discutir os problemas das cidades, as questões que a população tem nas cidades, para a gente conseguir fazer as cidades, como disse a Bela aqui, para as pessoas, né, Bela? E aí, Leleco, eu trago aqui a preocupação do setor que eu venho representar, que é o setor dos trabalhadores e trabalhadoras, que a gente pode conseguir avanços na conferência, Padre João, mas pode ser que esses avanços não aconteçam, porque as empresas ou setores que têm ligação direta com o governo do Estado não têm estrutura para poder atender a população. dou um exemplo aqui, por exemplo, se a gente for falar da questão da mobilidade urbana. O metrô acabou de ser privatizado, de BH, com o apoio do governo Zema, que teve uma interferência direta a nível federal para que acontecesse a privatização do metrô. O metrô hoje, a população já reclama que o serviço não está na mesma qualidade que tinha antes de ser privatizado, a tarifa já aumentou, está mais cara que o ônibus, e o metrô tinha 1.600 trabalhadores e trabalhadoras quando foi privatizado. Hoje ele está com 800 trabalhadores, e a empresa que comprou o metrô já anunciou que vai fazer uma demissão em março essa semana de mais de 200 trabalhadores. Então, nós vamos ficar com pouco mais de 600 trabalhadores para atender essa malha rodoviária do metrô que está se falando da ampliação, com risco para os trabalhadores, trabalhadores que lá permaneçam com um número reduzido e o risco para a população que pega e usa aquele tipo de transporte. Então, se a gente não estruturar isso na discussão depois, a gente não consegue fazer a questão da mobilidade urbana. A mesma coisa com o transporte através de ônibus. O Chiquinho está aqui para poder falar para a gente, não é, Chiquinho? Como é que está precário a situação dos motoristas que fazem dupla função, está criando um estresse danado com eles, os ônibus estão estragando muito rapidamente, a dupla função na questão da mobilidade é um problema que ele tem que sair do local que ele está e ir lá para tentar fazer e o elevador muitas vezes não funciona. Então, cria todo um estresse nisso que a gente tem que resolver isso através da conferência. Por exemplo, a questão de dois setores importantíssimos, saúde e educação. O governo está aí com as OS, as organizações sociais para poder privatizar os dois setores reduzindo o atendimento da população. Como que uma conferência vai discutir saúde e educação sem estar estruturado esses dois setores? Setor, por exemplo, de energia e saneamento, gente. A Copasa está abrindo agora, Leleco? Demissão em massa também, vai demitir 40 trabalhadores essa semana. Churros. 40. E já está com previsão de mais demissões. Na CEMIG, com a qual eu pertenço, eu sou funcionário da empresa, no início dos anos 2000, nós éramos 22 mil trabalhadores da CEMIG para atender 3 milhões e meio de consumidores em todo o estado de Minas Gerais. Hoje, nós somos 4 mil funcionários para atender 8 milhões de consumidores. Nós estamos vivendo uma tragédia dentro da CEMIG das condições de trabalho que a gente está vivendo lá dentro, que a gente não consegue mais atender a população no tempo que a população precisa. para vocês terem ideia, só na região metropolitana, nós tínhamos 500 eletricistas que atuavam aqui na região metropolitana para atender a região metropolitana. Eletricista é aquele que está na rua, sol, chuva, fazendo atendimento. Hoje, nós temos 56, Feijo Wander. 56 eletricistas para atender toda a região metropolitana. E a gente está passando as condições de trabalho sem folga com 12 horas todo dia num setor de alto risco, que é o setor de energia. Então, se a gente não estruturar esses setores de energia, saneamentos, de saúde, educação, de mobilidade urbana, a gente vai fazer uma ótima conferência, com uma ótima discussão, mas depois não vai ter para onde caminhar, porque a política do governo do Estado é de acabar com esses setores. Então, a gente precisa, como encaminhamento, trago aqui como proposta, Leleco, para a gente poder tentar ver de que forma que a conferência nos ajuda nisso, como é que a gente faz o estudo desses setores e propostas nós temos de melhoria, de como esses setores devem funcionar, para que eles possam atender, de fato, a população mineira. Porque da forma que está destruindo esses setores para possível privatização, nós vamos ver o que o metrô está vivendo aí, que é aumento de tarifa, a qualidade do serviço caindo e mais demissões. E, além disso, Leleco, tem um outro setor que nos preocupa muito, que é o setor minerário aqui em Minas Gerais, que traz um problema sério para as cidades, de dependência da mineração. A gente vê isso na nossa região aqui de Mariana, de Ouro Preto, e o que está sobrando para a gente, que são a questão das barragens de rejeitos. Indo para Ouro Preto, eu fico triste, quando eu vou para Ouro Preto, da mudança que eles fizeram na rodovia para Ouro Preto por conta de uma barragem de rejeitos que está prestes a estourar, tiveram que mudar a rodovia, passar para a parte de cima, perto ali da... de Itabirita ali, é um escândalo aqui dali, é um escândalo. As pessoas passam e falam que a estrada está bonita, está nova, mas a mudança foi feita porque tem uma barragem de rejeitos que pode estourar a qualquer momento que vai levar embora. Nível 3, não é, Freire de Wanda? É que está ali. Então, o que está sobrando para nós em Minas Gerais, além da falta de água, nós tivemos, terminando, nós tivemos uma conferência em 22 de março, Dia do Meio Ambiente, e Minas Gerais, dentro do Brasil, é a cidade que mais está perdendo água potável no mundo. É uma das cidades que está colocadas no mundo que está perdendo água potável por conta dos minerodutos, por conta do agronegócio que está aqui no nosso estado, que está acabando com a nossa água, está acabando com tudo que a gente tem aqui e vai sobrar muita coisa para nós de Minas Gerais, não. Então, é muito importante essa questão da conferência, a CUT vai estar participando, ela participa dos conselhos estaduais e municipais, a gente vai estar juntos para poder construir o melhor para o povo mineiro, mas trazendo aqui essa nossa preocupação desses setores que precisam ser reestruturados aqui no estado de Minas Gerais. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Obrigada, Jairo. Eu queria só comentar umas questões importantes da sua fala. De fato, uma das questões centrais das cidades hoje é o desmonte do serviço público dentro do campo das privatizações. Então, aproveitei a sua fala, Jairo, para lembrar que nós estamos construindo, junto com os movimentos sociais, apoiando o plebiscito das privatizações. Tem até uma companheira que está com a camisa do plebiscito. Cadê? Ali, levanta aí para a gente ver a camisa do plebiscito. Iniciativa dos movimentos populares para defender as estatais. E, em especial, a relação entre a defesa das estatais e o futuro das nossas cidades é muito evidente. Nós tivemos, e vamos organizar uma visita técnica dessa comissão ao metrô, porque, além das demissões em massa, que já estavam anunciadas mais de 200 trabalhadores, como o Jairo disse, nós tivemos ainda uma situação muito grave de retirada dos setores de manutenção que tem provocado acidentes um atrás do outro lá no metrô. Para você ter ideia, Leleco, durante meses agora, os trabalhadores ficaram se espremendo em poucos vagões do metrô de Belo Horizonte, porque havia tapumes fechando algumas estações, fechando alguns espaços para utilização. Pensávamos, será que é uma grande obra para melhorar o metrô? Depois da retirada dos tapumes, vimos que era simplesmente uma troca do piso velho por outro, mais velho ainda, sem qualquer melhoria para o metrô, depois de meses de penura dos usuários. Então, dizer que nós vamos fazer essa audiência, essa visita técnica também ao metrô, e esperamos contar com toda a mobilização aqui presente. Isso aí, Bela. Nós estamos aqui com o requerimento, solicitando a equipe técnica da casa que promova esse estudo para o segmento dos trabalhadores, trabalhadores em saneamento e eletricitários, uma vez que já fizemos para o setor minerário, visando a participação na conferência e também que a gente possa desdobrar aqui o requerimento da cena elaborada. Bem como também pedimos à Segov providências que sejam incluídas no debate da conferência das cidades, temáticas, o uso das fontes renováveis de energia, o uso e ocupação racional do solo, apoio e fortalecimento da agricultura urbana como estratégia de promoção de trabalho, renda e inclusão social na segurança alimentar e nutricional. Nós estamos, porque a gente está aqui coordenando o tempo daqueles que também precisam fazer aqui a participação, de modo a termos a participação, sem ferir aqui o tempo ainda, temos duas mulheres na mesa, nós vamos pedir a participação aqui da Flávia Mourão, barreira do Amaral, que é diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Sessão Minas Gerais, é a ABS Minas Gerais. Então, Flávia, a palavra é sua. Obrigada, deputado Leleco, eu aproveito para cumprimentar na pessoa do Leleco e da Bela, todos os deputados estaduais que estão participando, que estão nos acompanhando, apoiando esse movimento. Eu queria também aqui, falando em movimento, cumprimentar, eu vou escolher duas pessoas aqui, para ir a muita gente, mas na pessoa do Carlos Medeiros, na pessoa da Lucinha Formoso, cumprimentar todos aqueles que se envolveram nessa mobilização, para trazer entidades, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, para esse processo de democracia. E eu queria que, na pessoa, então, do Henrique Carvalho, que é o nosso subsecretário de Habitação do Estado, cumprimentar o Estado por esse movimento também. Foi uma ótima notícia que o Leleco trouxe para nós, depois dessa conversa com o deputado, o secretário Gustavo Aladás, que o Estado vai chamar a conferência. É importante a gente lembrar que conferências de participação social são processos da democracia. Ultimamente, a gente vem conversando muito sobre democracia. Ataque à democracia aqui, ataque à democracia ali, não sei o quê. O que é democracia? Isso é comunista, não sei o quê. Não, nós precisamos viver a democracia. Mais do que a gente falar dos conceitos, a gente precisa praticar. e participação nesses processos de conferência são os melhores processos que a gente tem para discutir problemas e trazer propostas e dividir soluções. Isso é responsabilidade de todo mundo. O Leleco citou no começo aqui, o professor Leonardo Avritz, eu também já fui aluna dele, e eu me lembro que ele insistia muito falando que a gente participar democraticamente só através do voto é uma participação muito fraca. Isso não nos torna inseridos no processo. Você ali deposita um voto, mas você não participa, você não constrói. Então, as conferências nacionais, estaduais, municipais, elas são extremamente necessárias para que a gente dialogue, para a gente conversa e que a gente construa juntos soluções e se torne, então, corresponsáveis. Então, eu queria insistir aqui com o Estado, que não é simplesmente convocar uma Assembleia, mas ele efetivamente participar, participar, colocar sua equipe para trabalhar, vamos conversar juntos. Historicamente, nós já construímos muitas coisas. O Silvio citou aqui o processo de reforma urbana, eu estou vendo algumas pessoas, que eu conheci nos processos de discussão de reforma urbana, não vou falar há quanto tempo, mas há muito tempo, eu vou citar aqui o Toninho, o próprio Medeiros, a Geralda Amaral também, em outras histórias. Então, assim, a gente tem uma caminhada, não que a gente esteja batendo sempre na mesma tecla, porque nós, ao longo desses anos, nós conquistamos muitas coisas, inclusive os marcos legais que hoje geram as nossas políticas nacionais de mobilidade urbana, de organização das cidades, o próprio estatuto das cidades, nosso marco legal de saneamento, a política nacional de resíduos sólidos, a política de meio ambiente que vem sendo aprimorada também, isso tudo vem sendo conseguido com a participação de todo mundo. Então, a gente não está marcando o passo, a gente está avançando, até porque os desafios também mudam. Hoje, assim, quanta coisa foi citada aqui das questões que a gente precisa discutir nas políticas de cidades. Já se falou, além desse sistema, falou de segurança alimentar, segurança social, a gente falou da questão das emergências climáticas que atravessam isso tudo também, e muitos outros problemas que a gente precisa discutir em conjunto. Eu venho da área do saneamento, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, veio há quase 60 anos discutindo as políticas de saneamento em busca em busca da universalização dos serviços, não só da disponibilização de serviços, mas do acesso ao serviço de saneamento com qualidade. E, para isso, a gente precisa fazer essa discussão integrada, porque isso acontece nas cidades, nos meios rurais, a gente não discute saneamento isolado dos processos de ocupação. Então, a gente precisa não só participar dessa discussão, contribuir e a gente efetivamente construir soluções. Então, mais uma vez, eu queria não só cumprimentar o Estado pela iniciativa, cumprimentar o Leleco e a Bela e a equipe pela iniciativa de acolher essa audiência, mas conclamar a todos que participemos desse processo. Acho que o próximo desafio é a organização da conferência. Não é o Estado sozinho, o Estado precisa compor uma comissão organizadora com a maioria dos representantes das entidades que estão aqui, para que a gente tenha um processo efetivamente eficaz. E, depois, construir as audiências do Estado, tem que ter o edital, para que os municípios também possam realizar, porque eles não sabem como é que vão ser eleitos os delegados, como é que delegados que podem ir para a conferência estadual se não tem um regimento estadual. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente precisa estartar esse processo, dar continuidade e realizar conferências efetivas com participação de todos e que a gente possa levar, então, contribuições, propostas e aferir como andam as políticas nacionais. Então, muito obrigada e vamos em frente. Obrigado, Flávia. Os companheiros estão aqui em um trabalho frenético a proposta aqui, então, de a gente sair com uma proposta de regimento de uma comissão preparatória com todos os segmentos que estão aqui presentes e ofertar, além das notas taquegráficas, também esta contribuição. Nós estamos aqui, Filipe, Filipe está aqui desde o início trazendo esse importante debate também da segurança alimentar. nós vamos pedir que ele possa falar e tão logo a gente vai ouvir o Padre João e o Rogério, porque aí está dentro do limite do prazo. Eu cometi um erro aqui que eu queria corrigir na frente da Bela, porque nós estamos com o privilégio e essa palavra que eu nunca gosto de usar, de termos aqui na mesa os dois pré-candidatos à prefeita de Belo Horizonte. A Bela é nossa também, pré-candidata à prefeita, junto com o Rogério. Então, uma salva de palmas na hora que ela chegar. me ajuda a corrigir. Porque quando ela chegou eu anunciei a deputada. Quando chega o deputado eu falo que ele é o pré-candidato. Não foi ela que puxou a minha orelha, não, eu mesmo que estou fazendo isso. Olha, então nós vamos ter aqui a participação do diretor operacional. Enquanto isso, vocês estão recebendo o material do plebiscito e daí a pouco a gente vai fazer essa fala, combinamos já com o Gilvander. Diretor operacional da SEASA, que não está apenas em contagem na região metropolitana e ele mesmo vai dizer onde a SEASA está em Minas e onde pretende chegar e o que faz para que esse debate da agricultura urbana, periurbana, do abastecimento também esteja no debate do direito à cidade. Ter direito à alimentação é ter direito à vida. E a primeira coisa que nós temos que lembrar é que sem água não há alimento, não há povo, não há cidade, não há nada. Felipe, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos. Boa tarde já, já passamos aí do meio-dia. A SEASA Minas agradece a participação dessa audiência pública, é muito nobre o convite pelo Leleco. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a mesa, deputado Padre João, deputado Leleco, nosso querido Rogério Correia também, a Bela, ausente agora, com muita satisfação que a gente vem aqui participar desse debate. A SEASA Minas fez recentemente 50 anos, aproveito a oportunidade de estar relatando para vocês as nossas dificuldades e o que a gente pretende construir nesse mandato. O nosso foco principal é a fome, a gente trabalha dia a dia lá na SEASA, é justamente para a gente poder combater a fome, que é um foco do governo federal. Nos últimos sete anos, a gente passou muita dificuldade no entreposto, porque intensificou o processo de privatização e, felizmente, esse processo está encerrado, mas que a gente ainda continua no processo de desestatização. Então, o nosso foco principal é a retirada da SEASA Minas da desestatização, para desestatizá-la, na verdade. E, com isso, assumindo o novo governo, nosso foco é cuidado com as pessoas, cuidado com os agricultores, é cuidado com os compradores, com os concessionários e com os carregadores, com toda a comunidade que participa do processo da comercialização lá no dia a dia. A SEASA Minas é como se fosse uma cidade, uma cidade que frequenta até 100 mil pessoas nos dias mais fortes que a gente tem de mercado. É uma empresa de economia mista, vinculada ao MDA, somos sete unidades, Valadares, Barbacena, Caratinga, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Contagem. Movimentamos quase dois bilhões de quilos e isso gera um total de nove, quase nove bilhões de reais comercializados. Isso é um dado do último balanço que a gente fechou. Temos lá uma geração de renda de por volta de 15 mil empregados diretos, são 600 empresas instaladas dentro dos entrepostos da SEASA, 21 mil produtores credenciados e 3 mil agricultores, produtores e agricultores que estão na ativa diariamente lá comercializando seus itens. nós temos também uma situação de muito sucesso, nossos entrepostos têm 99% de ocupação, ou seja, a SEASA é um sucesso quando se trata, quando a gente lança algum processo licitatório, tem uma briga até nos pregões, o valor mínimo que a gente lança, ele fecha bem aquém do que a gente inicia esse processo. Daí a necessidade de investir em expandir o negócio da SEASA Minas para que a gente tenha mais êxito no abastecimento. É fundamental a gente fazer esses investimentos. e um debate mais focado com relação às cidades, porque a SEASA existe, a entrepostagem para facilitar a vida dos agricultores e o abastecimento alimentar. Então, o debate que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, fundamental, seria a situação do VAF, que é o valor adicionado fiscal. a SEASA repassa essas informações para a SEF. Com isso, a SEF calcula esse valor e repassa esse valor para os municípios. São os dados das notas fiscais dos agricultores e através dos romanês de entrada dos agricultores, que representam cada município. Então, esse repasse é maior para o município sede de cada SEASA. No caso, os maiores repasses é um destaque, principalmente, que a nossa sede principal é contagem. Então, contagem tem 20% desse imposto de cada município que contribui. isso gera um volume arrecadatório significativo e é fundamental retornarmos essa receita para a SEASA Minas, esse imposto, na verdade, para a SEASA Minas. Então, eu acho fundamental iniciarmos esse debate para que tenhamos um retorno. nós estamos com dificuldade com relação ao tratamento de resíduos, a gente tem uma distribuição espacial de entrepostos deficitária no estado de Minas, é fundamental a gente iniciar, pelo menos, os estudos para a SEASA no Vale do Jequitonha, no norte de Minas, no noroeste mineiro, no sul de Minas. são regiões que a gente verifica que tem uma deficiência na entrepostagem. No dia a dia, a gente sempre faz contatos com vários compradores da região do norte de Minas, principalmente do Vale do Jequitonha, e isso encarece muito o valor dos alimentos. É fundamental a gente trabalhar com a possibilidade de criar novos entrepostos. Então, gostaria de agradecer a participação da SEASA neste debate e fico à disposição para qualquer situação. A gente também precisa avançar na política pública, principalmente do MDA, que são os alimentos saudáveis, a agricultura periurbana. Precisamos avançar em poder estimular os agricultores aos planos do governo federal. Somos lá mais de 60 técnicos agrícolas no nosso corpo funcional, que a gente pode disseminar todas essas informações do MDA, que a gente é vinculado ao MDA. Então, um forte abraço a todos aí e agradeço novamente. Obrigado, Felipe. Bela, na sua ausência, eu corrigi aqui minha fala da alegria de a gente ter dois pré-candidatos comprometidos com a pauta que nós estamos debatendo e para além. Tanto a Bela, pré-candidata também do pessoal, quanto o Rogério. Nós vamos ouvir a palavra do deputado federal Padre João, coautor também nesta direção da convocação da sexta conferência da cidade para as temáticas mais diversas, além do direito à moradia, também essa questão da segurança alimentar. Padre João, que bom que está aqui. Saudação a todas, todos e todas. Saudação aqui do Eleco, projeto Juntos para Servir, companheira Bela, pré-candidata, prefeita de Belo Horizonte, Rogério Correia, deputado federal e pré-candidato, mas também os pré-candidatos aqui de vereadores. Estou vendo aqui a Rosilene Bandeira de Lafayette, o André Chaviano. Quase 20 aqui. É mesmo? Que bom, a Elce. E tem vários aí, outros, quem mais? Em pré-candidato, a vereança aí nos seus municípios. Vários. Jaraguari, Ribeirão das Neves. Vários, Neves. Isso é importante, João. Aí, porque é o legislar, é o fiscalizar e é junto com o Executivo. Veja bem, no governo Lula, a volta do governo Lula foi muito importante, porque assim que, seguida da posse, já foi a convocação das conferências. Já realizamos algumas conferências de políticas que foram como que detonadas nos últimos anos. Já realizamos a de cultura, a de segurança alimentar, nutricional e combate à fome. Então, várias conferências e nutricionais já foram realizadas. Agora, é fundamental que os municípios e os estados realizem também as conferências. Então, o Estado, igual a Minas Gerais, com 853 municípios, como já foi dito aqui, não provocar, não é fazer por fazer também. Você sabe por que alguns governantes não gostam de fazer conferência, Freio Giovanni? Porque quem manda é aquele que toma o vinho à noite. Ele vai lá no governador à noite, resolve o problema. Resolve o problema deles. O Felipe falou aqui a questão da SEASA. A SEASA já estava na mão de um grande especulador aqui que já tinha rodado na SEASA, comprando a SEASA e os terrenos, todos ali, que é o Salimatar. Então, já estava bem dizendo na mão deles, nós conseguimos barrar esse processo. Então, ouvir o povo é fundamental. Ouvir. Porque ouvir os interesses. Nós estamos com problemas seríssimos, porque não foi debatido tanto a cidade. Nós temos municípios que não têm água. E não estou falando aqui do Norte de Minas, não estou falando do município da Zona da Mata. Da Zona da Mata. Ameaça do Belo Horizonte. Então, tem atividades econômicas. Isso tudo tem que ser visto. Por isso que tem que ouvir a diversidade, a riqueza que o nosso povo tem, a angústia do nosso povo, o sonho do nosso povo e as propostas do nosso povo. Então, e não ouvir só o setor empresariado, que, às vezes, nem é ouvido e encaminhado nos espaços institucionais. não são. Essa é a prática, infelizmente. Então, acho que esse é o desafio ao exigir, de fato, a realização dessa sexta conferência, porque eu pude ouvir algumas falas, mesmo não estando aqui, eu estava acompanhando, o Ministério Público, a Defensoria Pública, além dos movimentos sociais. Acho que é muito importante ter como que essa força da tarefa popular, as engenharias, seja da arquitetura, também, dinheiro civil. mas o tempo aqui é curto, pessoal, mas foi pedido de trazer também essa atenção da segurança elementar. A gente tem, estamos criando a Política Nacional da Agricultura Urbana e Perurbana, já foi votada na Câmara, espero que seja votada no Senado, essa semana, a criação da Política Nacional. Porque, pessoal, a questão do abastecimento não é só espaço, o logístico, como já foi colocado aqui, também pelo Felipe, mas é como criar condições. Porque, quando falava da Política Habitacional, Bela, não tinha espaço sequer para uma garagem, nada. As pessoas dizem, mal, mal, vocês estão pegando ali uma caixinha de fósforo e estão pegando o boi. Essa era a lógica. Essa era a lógica. Porque está recebendo. Então, com o Lula, já reformulou o Minha Casa é Minha Vida, com muitas novidades, inclusive, com não pagamento para quem está no Cade Único. Então, muitas coisas já avançaram. Mas o que está avançando no Estado? Qual é a abertura, qual é a cumplicidade do Estado, do governo do Estado, com essa política? E, quando dizemos que temos que ver todas as áreas, quais são as atividades que são a ameaça ao direito à cidade e o direito a todos os serviços que garantem dignidade, nós, infelizmente, muitos não conseguem enxergar a realidade do momento, olhar para o lado e ver o que estão pensando, o que está faltando nesse momento. O problema que tem outros, que tem a dificuldade, Freire e Giovanni, de enxergar o direito das cidadãs e dos cidadãos daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Esse debate tem que estar na pauta. Ou seja, enxergar as deficiências da realidade agora, mas também enxergar o que não compromete, porque alguns basta enriquecer agora e pouco importa o amanhã. Então, a responsabilidade, seja do legislador, seja do Poder Executivo, deputado Rogério, deputada Bela, aqui que são pré-candidatos, a Belo Horizonte, acho que é um simbolismo no sentido de cuidar da capital, mas nós temos que ver aquela cidadezinha que o modelo da agricultura detonou tudo e não tem água mais. Porque quando você garante um pouco de direito para os mais pobres, eles arrumam um jeito de inviabilizar o direito. Veja bem, pessoal, o que aconteceu na década de 70 e ali início de 80, que eram alguns direitos trabalhistas avançando e tudo, expulsaram esse povo para os grandes centros. e esse povo que, porque às vezes mesmo na colônia, tinha lá, fazenda, tinha 20 colônias ali, moradias, as casinhas ali, esse povo foi expulso para os grandes centros. Então, por isso que nós temos, mas foi para onde? Para o morro, para a periferia, e negando tudo, inclusive o próprio lugar com a precariedade. E aí, ocuparam, então, os canaviais, depois com a pastagem, que não gera nem força de trabalho. E detonou, pessoal. Então, a maioria dos municípios do interior não tem política séria de abastecimento e de saneamento. É crítico. E essa ameaça está, inclusive, aqui na região metropolitana, o que ameaça lá pelas pastagens e também mineração lá, aqui também nos grandes centros. Então, por isso que a gente tem que, é uma conferência bem multissarial, bem diversificada, mas para discutir a dignidade e perspectiva para o nosso povo. Então, é mais externa aqui o nosso compromisso, junto com, dentro do projeto Juntos para Servir, esse cuidado com a cidade, o cuidado com o nosso povo, com essa geração e com as gerações futuras e ter a coragem de dar um basta às atividades que mais matam no dia de hoje, que é a mineração, que é o agronegócio e a indústria farmacêutica. Por isso que a gente vem dialogando abertamente que a agricultura urbana e perurbana, inclusive com as farmácias vivas, é uma estratégia. E nas farmácias vivas não queremos excluir e criminalizar nenhuma planta. Inclusive, Freire Juvano, a maconha é estratégica para a agricultura urbana e perurbana e para a agricultura familiar. Porque é uma hipocrisia quando o Ministério da Saúde, a própria Anvisa, a própria Anvisa libera a importação do CBD, que está R$ 2.500, R$ 1.500, um canabidiol e exclui os pobres. Então, por quê? Os pobres, que sempre resistiu, não podem plantar. Então, nós temos que avançar o cuidado com a cidade, com a agricultura urbana e perurbana. Muito obrigado. Obrigado. Padre João. O Juntos para Servir é essa coragem que nós tivemos também da fusão de dois mandatos, um federal e estadual, onde a assessoria também os recursos e o pensamento nessa linha também da estruturação dos projetos de lei e fiscalização, a gente faz conjuntamente. É bom lembrar, Padre João, da nossa denúncia aqui, estivemos nas barragens de Forquilha, vimos a Vale mentir e agora estão aí em todos os jornais a Vale do Rio Doce criminosa novamente com estas barragens rompendo na cabeça do nosso povo em cima das nascentes e dos rios. Portanto, até a fiscalização, o Juntos para Servir, a gente está aqui promovendo essa denúncia. Rogério, que também é presidente da comissão externa de Brumadinho e Mariana, que nós teremos o debate público no dia 6 de maio aqui na casa com as presenças dos deputados federais do Espírito Santo, do governador do Espírito Santo, esperamos que o governador de Minas esteja, que também aproveito para fazer o convite a você, que é o presidente, Padre João, que é o subrelator das barragens. Com a palavra, Rogério Corrêa. Obrigado, deputado Leleco. Um prazer estar com a vossa excelência aqui, parabenizá-lo pela iniciativa, também nossa deputada Bela, cumprimentar a todos e todas da mesa, também cumprimentar meu colega, amigo, deputado Padre João, ver como é que os padres estão progressistas, estão bem avançados. Não, Freijo Wander? Isso mesmo. Deixa eu fazer primeiro um convite também, Leleco, sobre a questão da repactuação de Mariana. Nós vamos ter aqui na Assembleia Legislativa, já conversei com o presidente Tadeu Leite, no dia 15, uma audiência também para a gente discutir a questão da repactuação, porque a Vale fez uma proposta ridícula de repactuação, um valor completamente insuficiente, depois de seis anos do crime que ela cometeu em Mariana. A gente teve outro dia acesso ao laudo da água, dos peixes, tudo contaminado, e ela ofereceu uma bagatela de um terço daquilo que era a expectativa do Ministério Público e dos governos. Então, nós temos que fazer uma pressão na Vale. Eu tenho um projeto de lei na Câmara Federal que eu fico torcendo para que ele possa entrar na pauta algum dia de forma mais rápida possível, quem sabe crie as condições para isso. Porque, do jeito que a Vale faz, eu acho que vai ser a única solução, que é a gente fazer um plebiscito nacional pela reestatização da Vale, porque não tem condições de uma empresa agir como a Vale age hoje. E ela continua explorando, mandando minério para fora, não paga imposto, porque a lei Candir foi, naquela época, instituída, quando ela comprou a Vale do Rio Doce, eles instituíram a lei Candir para não pagar imposto, foi ao mesmo tempo. E, a partir daí, ela comprou para uma bagatela e não paga imposto. E continua explorando e matando. Então, eu acho que tinha que ter realmente uma atitude mais radicalizada em relação a essas mineradoras, em especial a Vale. Então, nós vamos fazer esse debate. Dia 15, eu queria chamar a todos, já está sendo acertado para fazer conjunto, a Câmara e a Assembleia Legislativa, tanto você quanto o Bela, estão nesse assunto há muito tempo, é fundamental a gente marchar junto para isso. A outra questão também, diz respeito aqui à questão da moradia, dia 12, também nós estamos a fazer uma audiência da Câmara Federal lá na SPU, na Secretaria de Patrimônio da União aqui em Belo Horizonte. É, na verdade, um seminário, eu esqueci o nome, é um... Não, não, esse, o ato de entrega é outro, é a tarde, a partir das 14 horas, sobre o aeroporto Carlos Prats. É uma audiência, é porque quando a gente faz fora da Câmara Federal, tem outro nome, uma mesa redonda, alguma coisa do tipo, seminário, que vai ser feita para recolher as ideias sobre o que fazer no aeroporto, vai ser feita na Secretaria de Patrimônio da União, é uma parceria da Câmara Federal com a Secretaria de Patrimônio da União. Também uma discussão muito importante que nós vamos discutir também a questão de moradia. O aeroporto Carlos Prats, vocês conhecem o que foi aquilo. Era uma área que o governador Zema, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, queriam entregar para a iniciativa privada, para a especulação imobiliária, iam fazer um leilão e entregar aquilo para a iniciativa privada, fazer lá espigão caro, etc. Uma área que é pública. Então, iam fazer um leilão barato, eles iam ganhar, já estava tudo acertado e nós conseguimos fazer uma resistência, uma luta conjunta de nós todos e nós conseguimos que o governo do presidente Lula já desativasse o aeroporto, ou transferisse o aeroporto para outra área e essa área vai ser doada para a prefeitura. Uma parte já foi doada que é a área do parque, que já é aquele parque Maria do Socorro. E os outros restantes dos 70% para essa área que é 30% de parque, os outros 70% nós estamos discutindo o que vai ser. Sendo que uma parte o governo federal quer que seja do Minha Casa Minha Vida, que é também um desejo nosso. Então, Bela e Leleco, Padre João, é importantíssimo também esse dia 12. Convido vocês para ir lá discutir. É claro que lá, além de moradia, nós podemos fazer muitas outras coisas lá. Lá é uma área imensa, lá é três vezes e meia a área do Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, ali você pode fazer moradia, mas pode, ao mesmo tempo, fazer a área verde, já tem 30% que é essa área do parque. Você pode fazer a unidade de pronto atendimento de saúde, que foi aprovada no orçamento participativo. lá atrás, a Prefeitura nunca fez, nós temos que fazer a UPA, e tem também Unidade Municipal de Educação Infantil, que vai ser uma necessidade com tanta moradia. Então, e cultura, o pessoal pede muito. Então, nós vamos discutir o que é, até para que o povo de Belo Horizonte da região seja ouvido. Não pode fazer as coisas sem ouvir o povo. O pessoal já está muito carente, não é, Bela? A gente anda por aí, Belo Horizonte, o povo reclama, a Prefeitura parece que não tem ouvidos mais, perdeu a audição, perdeu a forma de ouvir. Não estou falando do prefeito, está surdo, não. O povo vai dizer, o prefeito está surdo. Não é isso, não. Dizendo que a Prefeitura não tem canais de ouvir o povo. Então, nós precisamos criar isso para que seja feito lá, seja a vontade popular. E eu queria, então, finalmente dizer o seguinte. A Minha Casa Minha Vida, o padre João já colocou bem, eu vou ser bem rápido. A Minha Casa Minha Vida, pessoal, hoje é lei. É a lei 14.620 de 2023. Foi agora no governo do presidente Lula. Nós fizemos uma lei, porque foi feita a medida provisória e, a partir daí, uma lei que coloca que até 8 mil reais as pessoas têm o direito à moradia. Ela é uma regulamentação da Constituição Federal. A Constituição Federal fala que moradia é um direito, está na Constituição, um direito social, é um direito elementar. A lei agora regulamenta isso, o que é o programa Minha Casa Minha Vida. E nós não podemos fazer uma lei e não ter conferência, não ter também ouvir o povo, etc. Isso é fundamental. A democracia é para além do ato de votar, que é fundamental, que quase nós perdemos isso quando tentaram dar um golpe agora, no dia 8 de janeiro, mas a lei do voto é a participação popular nesse sentido. Então, eu queria só chamar a atenção que existe uma lei, essa lei tem uma série de diretrizes, pode não ser a lei ideal, mas foi o que nós conseguimos construir no Congresso Nacional, tem que ser respeitada e, na lei, fala também das conferências e da participação popular. Então, eu queria ressaltar isso. Eu vou ter que pedir licença a vocês também, que hoje está vindo aqui o ex-deputado Freixo, que hoje é presidente da Embratur. Ele tem aqui na Assembleia, às 14 horas, uma audiência pública sobre a questão do turismo. Eu queria convidar também nossos deputados, quer dizer, vocês nos convidarem, e convidar também para a noite, que vai ter um debate sobre a questão da democracia no Brasil, o Freixo, que foi deputado estadual no Rio de Janeiro, na época da CPI das milícias, a Marielle Franco, nossa vereadora do PSOL, que foi assassinada na época, era assessora dele, e nós vamos falar lá sobre democracia. Ela era vereadora na época. Era vereador. Acho que na época ela era assessora, depois vereador. Ela era vereadora. Era vereadora. E aí eu queria, não vou sair para o almoço com o Freixo, porque nós marcamos 12h30, mas queria convidá-los, e o Bela, principalmente você, para estar lá, Padre João, à noite, no ato, que vai ser uma edição importante sobre a questão da democracia no Brasil, lembrando que a gente não está isento ainda de golpe. Vocês viram agora esse bafafá que eles estão fazendo, é outro assunto, vamos tratar aqui com o tal do X, onde um bilionário agora quer dar lição no Brasil do que pode, o que não pode no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Então, um abraço a todos e todas, parabenizá-los aí pelo debate da moradia. Vamos lá. Obrigada, Rogério. Antes de você sair, Rogério, vou dizer aí para o pessoal que nós combinamos aqui de tentar casar as iniciativas para fazer a visita técnica no metrô. Eu acho que é muito importante que a gente consiga ir para cima mesmo do desmonte desse transporte público. E a questão do aeroporto Carlos Prats, eu vou confessar que tem me preocupado demais, Rogério, porque você sabe que Belo Horizonte, nos últimos 10 anos ou mais, não construiu nenhuma unidade habitacional sequer. Nada. A gente tem uma oportunidade única de construir unidade habitacional para quem precisa e até agora a gente não vê uma iniciativa forte de inscrição da Prefeitura de Belo Horizonte das iniciativas de construção de unidades habitacionais lá. A grande preocupação pelas conversas de corredores que a gente tem ouvido é de que façam um tantinho assim de moradia popular e façam uma quantidade maior para outras faixas de renda. Nós vamos ter que lutar juntos para que isso não aconteça. Então, estaremos juntos. Vou sair com você também, então já despeço do pessoal para esse almoço. E seguimos firmes na luta. Vamos fazer dessa sexta conferência das cidades, a conferência mais mobilizada de todas para que a gente consiga resgatar o futuro das nossas cidades que hoje está nas garras do capital imobiliário, das mineradoras, das indústrias automobilísticas e da máfia do transporte. Não pode ser assim. As cidades têm que ser do povo. Vamos que vamos. E, Bela! Vocês lideram esse trem e nós temos que desejar essa saúde e boas energias para vocês. com a palavra Rosilene Bandeira, que é também da luta pela inclusão, acessibilidade nas cidades e que é também aqui de conselheiro Lafayette, pré-candidato. Eu quero lembrar que o Israel que está ali é pré-candidato a prefeito de Juatuba. É, rapaz, tenha força também. Isso aí. Rosilene. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço em nome do mandato juntos para servir por estar aqui hoje. representando aí a minha cidade de conselheiro Lafayette. Primeiro que eu venho de uma cidade que faz um viaduto sem perguntar para a população qual que seria a melhor opção. De uma cidade que tem transporte coletivo até as 18 horas só. De uma cidade que faz uma rede pluvial e empena a chuva. Então, assim, eu acho que isso já mostra a importância que a gente tem de estar aqui hoje defendendo essa conferência das cidades e falando bem sobre isso. Porque eu sou mãe atípica de uma criança de 10 anos com síndrome de Down. Estive conversando com a Cíntia antes ali um pouquinho e falando com ela qual que é as nossas dificuldades dentro do município com acessibilidade, com urbanismo, com um parque acessível que as nossas crianças possam brincar. só vamos conseguir ter uma cidade planejada, como muitos hoje falam, a nossa cidade está sendo planejada para isso e para aquilo, se a gente tiver a organização da população, se a gente parar para ouvir a população. Sem ouvir a gente que está aqui, que sabe o dia a dia da nossa cidade, o que tem que ser feito, o que pode ser feito, não adianta a gente nem tentar sentar em lugar nenhum para conversar. Então, é isso que a gente vem fazer aqui hoje, defender a conferência das cidades, porque a conferência das cidades é o que vai levar a população. Não existe cidade planejada, cidade inclusiva, sem a participação popular. Então, é isso que a gente vem aqui hoje defender. É que o povo tenha voz, que a gente possa falar a verdade e todo mundo está aqui para ouvir a gente. Porque a gente vem de cidade pequena, igual eu venho de Conselheiro Lafayette, e a gente sabe o que a gente vem enfrentando lá com tudo isso. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Agradeço ao Leleco pelo convite, agradeço aos deputados, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitas notícias boas, muita documentação pronta já, porque a gente só vem para poder trazer para aqui e levar para o nosso município o de bom. Então, a gente está aqui com o João também, que representa lá, não é, Leleco? A habitação também, e a gente sabe a nossa luta pela moradia. Eu estou vindo numa cidade que o movimento lá faz o movimento contra as casas populares e seja forte, que vai para a Câmara Municipal e que faz o pessoal querer se calar através disso. Então, assim, a Conferência das Cidades é superimportante, e a gente está aí para isso, para essa luta. Agradeço a todos e para a Ebrisa, Leleco, por você estar aqui com a gente, defendendo sempre as nossas lutas e as nossas causas. Obrigado, obrigado, Rosilene Bandeira. Ó, aqui nós fizemos uma estratégia de deixar três debatedores que segurem a onda com a gente aqui quando a gente ouve uma fila do povo. A proposta é que a gente vai formar com quem se inscreveu uma fila do povo onde a gente vai ter até três minutos para cada um. E foi por isso que nós combinamos com o representante do Estado que ele pudesse ficar por último e ele está aqui se comprometendo com a gente. Está bem? Nós não vamos deixar toda a mesa falar no sentido da gente não ter aqui também o ressoar dessas falas. Então, está repactuado aqui que a gente vai ouvir. Então, mesmo assim, o representante do Estado antes da fala... Ah, sim. É porque nós vamos fazer o seguinte, ele está precisando no banheiro. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazendo aqui as falas enquanto você vai, sem prejuízo, da gente ir anotando e te passa. Nós vamos... Olha a sequência. Matheus Guerra, que é presidente do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais. Nós vamos ter o Frei Gilvanda e Luiz Moreira. Estou chamando aqui já para as pessoas prepararem aí a sequência da fila. Vocês podem usar aqui também. Se preferir, a TV Assembleia está transmitindo direto. Então, nós vamos ter a íntegra dessas falas, não só na transmissão ao vivo, quanto teremos possibilidade neste que marcial. Depois do Gilvander, nós vamos ter o Elson Gomes Santana. Depois, Elza Russo, o companheiro Elza Russo, está por aí? Que pena, mas nós vamos agradecer a presença. Logo depois, o José Paulo da Silva, que também teve que sair. Nós vamos ter a Lenice Baeta. Então, logo a Lenice fala, eu chamo o outro bloco. Vamos lá? Com a palavra, Matheus Guerra. Está não? Frei Gilvander. Não sou eu que escrevo, o pessoal está aí fazendo a inscrição. Obrigado, deputado Leleco. Bom dia, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Tempo é pequeno, então, papo reto, deputado Leleco. É um absurdo, uma covardia, temos que fazer uma audiência pública, pressionar o desgoverno Zema a fazer a conferência estadual das cidades. Isso é prova que está totalmente enganado e não está sendo humano quem continua apoiando o desgoverno Zema, que é fascista, é de extrema direita e faz conferência todos os dias com o pessoal da grande indústria, do agronegócio e das mineradoras. E aí, Leleco, temos que aproveitar porque por não respeitar e não ter ouvidos para ouvir a participação popular, o desgovernador Romeu Zema está insistindo em empurrar garganta abaixo uma obra faraônica, absurda, ditatorial, que é a do Rodoanel na região metropolitana. Por isso, eu quero valorizar as faixas que estão aqui gritando. Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte, se for construído, será rodominério. Não trocamos água por estrada. É o grito do movimento todos contra o Rodoanel. Rodoanel, um verdadeiro cavalo de Troia. somos contra essa rodovia da destruição. E aí, temos que denunciar porque é uma obra maldita e eu que, como freio, como padre, excomungo esse Rodoanel porque não foi feito a consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa fé que os povos e comunidades tradicionais têm direito. Esse Rodoanel é para destruir mais de 20 mil casas na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse Rodoanel é para ser infraestrutura para que a mineradora vale e outras mineradoras continuem sangrando as veias abertas de Minas Gerais. Esse Rodoanel está previsto para ser uma rodovia privatizada na prática com pedágio mais caro do Brasil, em colunio com a multinacional de extrema direita lá da Itália que em 30 anos de concessão desse Rodoanel poderá lucrar acima de 60 bilhões de reais. Então, em nome da vida, em nome dos quase 6 milhões de habitantes da região metropolitana, das 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos clamando que a Assembleia, que o Poder Judiciário, que todas as autoridades, que Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública de Minas e Defensoria Pública da União recobre a sensatez e exija o aborto desse Rodoanel, porque não pode continuar essa obra que vai trazer um crime mil vezes maior do que o que a Mineradora Vale fez a partir de Brumadinho. Muito obrigado, deputado Leleco. É isso aí, Freijo Wander. E daqui a pouco você vai ter que se inscrever, que não falou do plebiscito. Ah, é, exatamente. Depois eu falo. Obrigado. Elson. Elson Gomes Santana é coordenador da obra Couping de Minas Gerais, Couping Minas. Couping Minas. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, agradeço pelo convite. Atualmente, como coordenador estadual da obra Couping de Minas Gerais, a gente entende a importância da participação do terceiro setor nessa luta. Fui convidado a participar, então, dessa comissão para estar juntos, debatemos as nossas cidades. Venho também hoje aqui dizer o seguinte, estou como pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, e esse lugar aqui hoje teria que ser povoado de pré-candidatos. Aqui a gente está tendo uma aula, uma aula para a gente conhecer a nossa cidade, saber, parabenizo, inclusive, os que estão aqui como pré-candidatos a vereador, porque a gente está aqui debatendo a nossa cidade. É onde as coisas acontecem, é onde tudo a gente sente, a gente entende como movimento social. A obra Couping de Minas, por exemplo, ela tem 14 comunidades ativas, nós temos seis comunidades no Vale de Quitionha, duas no Sul de Minas, na região metropolitana nós estamos com seis comunidades, e atuamos, e também temos algumas comunidades também no Distrito de Formiga, que nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho de repovoar, de se reorganizar. Então, a importância de se debater essas questões da cidade com relação à inclusão, uma cidade que tenha justiça social, onde a gente possa realmente levar ao poder público e levar realmente a quem que pode fazer por nós as informações. A gente costuma dizer o seguinte, nas nossas comunidades, nós estamos divididos, o movimento Couping em as comunidades, a obra Couping Estadual e a obra Couping do Brasil. E a gente sabe que as coisas acontecem e são nas pontas, são nas comunidades, é ali que a gente vê onde o calo aperta. Então, essa discussão hoje é tão pertinente, e a gente tem essa conferência para trazer à luz novamente esse tempo, esse ato que ocorreu das discussões das nossas necessidades. Então, hoje eu vim aqui agradecer muito, aprendi muito, ouvindo vocês, entendendo até como material de pré-campanha, para a gente poder realmente agir aonde a gente precisa agir. Muito obrigado. Você sai daqui também com a incumbência de ajudar a Prefeitura de Belo Horizonte a convocar a conferência, senão os segmentos têm que convocar. Acho que fica o desafio, a capital não pode ficar sem a conferência municipal da cidade. A Lenice, nós estamos alternando entre os companheiros e companheiras, a Lenice Baeta, logo depois vai ser o Zé Paulo, acho que já saiu, não é? A Lenice, Valdir. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu ouvi atentamente a fala aqui de todos na mesa e a gente vê que os temas discutidos necessários tanto para a conferência, que também faz pauta da luta, da bandeira de muitos de nós que estamos aqui, é a questão da moradia, da luta pelo direito à água, pela luta, não é? Pela dignidade da moradia, mas, sobretudo, o que me preocupou muito é que é a insensatez mesmo que nós estamos vivendo, porque o Rodoanel, por exemplo, que é um projeto que afeta a região metropolitana e 12 municípios, é um projeto que ataca frontalmente todas as questões tratadas aqui. Aqui nós temos um representante aqui do Estado e eu rogo a ele que leve ao governo Zema, ao desgoverno Zema, na verdade, porque ele infringe todas as leis ambientais, as leis patrimoniais, não respeita os territórios dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, povos de terreiro, indígenas, as escolas, as unidades de saúde é um projeto absurdo que vai contra todas as questões tratadas aqui, a questão climática, o colega aqui representando a CEASA falou tanto do projeto do governo federal para incentivar a agricultura familiar, a agricultura periurbana, urbana, não é mesmo? E como que pode todas essas iniciativas colocadas aqui também com relação ao aeroporto Carlos Prat, gente, tudo isso, moradias, enfim, minha casa, minha vida, se o Rodoanel vem, que é um governo do Estado e que ele vai contra todas essas questões que nós estamos falando. É um trator. E eu acho, por verdade, que é surreal isso que a gente está vivendo, e tudo acontecendo de forma escondida, sem a participação popular, sem audiências e tudo mais. Então, eu venho aqui mais uma vez expor o que adianta a gente ficar discutindo alguns projetos para Minas Gerais, se outros que vão contra todas essas normas internacionais, convenções que os arquitetos, que os engenheiros tanto comentaram aqui, se esse projeto do Rodoanel ainda está em voga. Que absurdo é esse? Então, eu rogo, faço um requerimento mais uma vez aqui ao nosso querido deputado Leleco e aos demais representantes que aqui estão, que realmente tenham plebiscito, que tenha realmente um questionamento sobre esse projeto ilegal, imoral, antiético, que é o Rodoanel. Muito obrigada. Obrigado, Lenice. Companheira Elza Russo. Elza Russo? Eu a vi por aqui? Está bem. Vamos passar aqui, então, a Nancy Menezes, logo depois o Valdir Carlos Pontes. Nancy é da Rede Quilombola, companheira, e logo depois dela o Valdir Carlos Pontes, que é do Movimento Social, da Comissão Nascentes. vocês se preparando, gente, que esse tempo é importante para nós aqui, porque senão nós vamos ficar sem almoçar. Com a palavra. Paz e bem a todos e todas. Eu fico aqui me perguntando de pensar a cidade sem ouvir o povo da cidade e audiências. um governo que quer reduzir Estado mínimo e depois joga toda a culpa em cima do sistema. Sabe, Neleco, a Urbel não estar aqui hoje também para a nossa cidade Belo Horizonte seria de grande importância estar aqui. Coab, a Coab é um grande absurdo dela não estar aqui. Por quê? Não vieram representantes aqui, gente, de por que o Estado já impõe isso? Não é à toa, porque o que essa Coab tem feito um grande mal dentro do Estado de Minas Gerais, na questão da moradia, na questão urbana. aqui eu vejo que o papel da Coab no conjunto palmital foi só de despejar, expulsaram o nosso povo daqui, da cidade, todo o povo excluído das vilas e favelas levaram para dentro do conjunto palmital e depois começou a fazer despejo. e foi uma das grandes lutas nossas dentro de Santa Luzia. O Sem Casa de Santa Luzia dá um exemplo de alta gestão muito clara nessa construção nos anos 70. Hoje, nós temos lá o conjunto conquista construído em alta gestão e a gente sempre coloca isto, nós não temos nada contra o favelado, mas contra as favelas nós temos sim. Porque quando faz com que a população saia do campo para a cidade, é jogar a nossa população, principalmente meu povo negro, dentro das situações que são criadas dentro das vilas e favelas aqui. E deixa na excursão externamente. O movimento Eu Quero Ser o Morro Feliz fez com que o Morro de Papagai tivesse algum mínimo das políticas. Hoje, joga-se a culpa que querem privatizar a Copasa e a Semiga em cima da população do Morro, falando que eles não pagam. E paga e paga muito alto. Então, quem vai perder com isso? A privatizar a Semiga e a Copasa, a população quilombola, são as comunidades hoje e a periferia. Portanto, nós temos de exigir que o governo, representante do governo aí, que tenha a dignidade de puxar essa conferência. É exigência. Porque ouvir o povo é construir democracia. não é? Então, direito só se constrói com o povo, não sozinho e destruindo e matando o povo, como o governo Zema tem feito. Portanto, eu grito, fora Zema ou impeachment para o Zema, se não acontecer essa conferência. Obrigado, Nancy, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo. Eita! Valdir, cadê o Valdir? Então, vamos lá, meu filho. O lugar e a fala são seus. O que é isso da Comissão Nascentes? Quem quiser seguir a gente é arroba comissão.nascentes no Instagram. A gente está no movimento, a gente mora numa região de ocupação, onde ia ser deslocada 400, destruídas 400 casas, vezes 4, 1.600 pessoas, onde estava originalmente o traçado do, o traçado do Rodoanel na região. A segunda coisa que eu quero falar, rapidão, é a seguinte, estruturar a audiência pública para o deputado não dar caraterada, vir, fala, vai embora, vai almoçar, a gente fica desde o começo passando fome aqui esperando para falar três minutos. Isso é uma coisa que nós temos que estruturar. Respeito ao povo. Porque se a gente fala que o governo não escuta o povo, nós temos que aprender a escutar também. Isso é outra coisa. Marca aí essa sugestão. A segunda coisa, deixa eu respirar três segundos para não me lindrar e ofender um certo senhor branco, rico que se diz heterossexual. Porque é o seguinte, o que ele está fazendo com a proposta que não escuta a população de fazer uma obra de 100 quilômetros aonde, como a professora Lenice disse aqui, tudo, tudo que a gente está falando aqui de moradia, crise hídrica, ilha de calor, transporte, tudo está aplicado na devastação que vai ser essa obra insistente que o governador quer fazer de 100 quilômetros do Rodoanel atravessando o Rodoanel, atravessando 11 cidades, atravessando 17 bairros. Sabe quais são esses bairros que são que essa obra vai atravessar? Alguém falou aqui racismo ambiental. Na sua causa e efeito, o racismo ambiental atinge preferencialmente o povo pobre, preto, precarizado, proletário e periférico. É esse povo que é atingido por essa obra que o governador insiste em fazer nos seus 100 quilômetros. Esses 100 quilômetros, se manter 100 quilômetros por 60, dá 6 milhões de metros quadrados. O responsável do CEINFRA fez questão de há um mês atrás para acalmar a gente, para acalmar a gente, falar que vai ser em torno de 300 propriedades que vão ser atingidas pela obra. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Basta ver, basta ver no Google Earth o trajeto do decreto-lei que, onde está a proposta da linha azul do Rodoanel. Isso é uma coisa. Segunda coisa, onde está a dignidade dos moradores, onde eles não são escutados, por isso, eu quero trazer aqui também, deputado Leleco, o encaminhamento que a gente está pedindo para alguns deputados e não sai, o encaminhamento de uma audiência pública, só mais um minuto, de uma audiência pública nos territórios que vão ser atingidos, na Vila Cristina que vão ser 280 casas, no Estante Semperiés que vão ser 50, no Jardim das Rosas e Birité. A última coisa importante que eu quero falar é sobre a represa Vaz das Flores que abastece Betim, que abastece Contagem e uma parte de BH. se essa obra passar que está prevista na bacia da APA Vaz das Flores, ela vai destruir duas sub-bacias do total de seis, que é a bacia, a sub-bacia do rio Betim e a sub-bacia do rio Belavista, do córrego Belavista. Só para vocês terem uma ideia, rapidão. Não deixa de falar no microfone, não, porque está sendo transmitido. Olha só, a vazão média da sub-bacia do rio Belavista e o córrego Belavista somado a 481 litros por segundo. A vazão média dos outros córregos, dos outros quatro, é 390, ou seja, esses dois que vão ser atingidos é maior. Quilômetros quadrados as duas sub-bacias dá 80 quilômetros quadrados, as outras quatro dá 36 quilômetros quadrados. Olha o nível de crime que a gente está fazendo, não só com a geração futura, mas com a geração de agora, que já está sentindo falta de água e ir de calor. Isso é uma devastação para o meio ambiente e atinge o ser humano com tudo. Isto. Como me fez lembrar Chico Mendes aqui naquele hino que a cantora Simone cantava, né? Dizia assim, Chico, onde houver uma vida, sua voz será ouvida, como força e oração, o amor pela terra que não se encerra no coração. Sou mais um nessa guerra, livrando a terra da devastação. Bom lembrar que esse movimento não só ambientalista, mas de cuidado com a vida, se faz presente na nossa conferência e assim que a gente quer que as vozes sejam equadas. Fora! 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 Israel Marques e Wallace, logo depois. O Israel é presidente da ONG Academia Nossa Senhora, é bom que você fala. Bom mesmo, porque é um hieróglifo. Eu saúdo todos os nobres participantes dessa conferência. E pobres também. Sou Israel Marques de Oliveira e sou presidente da Academia Brasileira de Segurança Pública, Letra Seja e Escultura. Gente, os policiais de Minas Gerais estão com 46% de fasagem no salário no meio de um serviço bruto, suicídios, depressões e altos problemas. Mas eu venho falar da periferia, eu venho falar que chegou uma nova droga no Estado, está devastando as cadeias. São Paulo, o PCC proibiu, é a K9, tem destruído e o povo na periferia está abandonado, está largado as traças, está jogado e nós vemos o Estado ausente e o crime se organizando, a periferia largada, as moradias faltando e toda uma estrutura que foi desmontada e a desvalorização do ser humano. Precisamos de um novo ser humano pós-vírus, com sentimento, com amor à natureza, com amor à vida e com a importância do seu próximo. É importante toda essa luta e é importante essa união para o bem comum, porque as eleições estão chegando e o salário deles é o eleitor que paga. Então é hora de a gente reaviar a força para que os programas sociais do governo federal voltem com força total. Sou de Juatuba, sou pré-candidato a prefeito lá e estamos nessa luta por vida, porque eu tenho 17 anos de policial e tem uma ONG prevê sua solução com 25 anos de atuação na periferia. Está caótico, está abandonada. Só Deus para nos ajudar e que todos unam e dê as mãos. Aí seremos mais fortes. Muito obrigado a todos os membros da mesa e a todos os participantes. Obrigado. Vocês também são mesa aqui. Quero só corrigir. Eu não vi nenhum nobre por aqui, não. Só queria chamar a atenção. Está bem? Nós temos aqui o Alassi Oliveira dos Santos, que é do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores por Direitos, o MTD. Cadê o Alassi? Então, nós agradecemos a participação do Alassi. Vamos chamar a Alessandra Meirelles, presidente da Associação Comunitária dos Amigos Cruzeiro do Sul. É uma associação de Betim. Que bom que está aqui entre nós, companheira. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leleco. Muito obrigada por estar abrindo... Isso. ...abrindo para todos nós essa fala de grande importância para o Estado de Minas Gerais, essas conferências que têm que participar à população, principalmente, porque nós temos que ter voz. E quem tem voz é a população. A população é que sabe o que nós passamos, principalmente no transporte público, um transporte que não tem nada de público, que pagamos caro por uma passagem para não ter um transporte digno, para não ter uma mobilidade urbana digna. Hoje, Leleco, eu queria te fazer um pedido especial e a todos os deputados que estavam aqui poder olhar com carinho qual é a vida útil dos ônibus hoje na região metropolitana para se viver, para andar nas nossas cidades, porque esse é um grande problema. Nós andamos numa lata velha, me desculpe a fala, mas é o que nós vivemos hoje na nossa cidade, principalmente, Betim, quando a gente vem para Contagem e Belo Horizonte. Ônibus estragados na BR, moradores nas vias, porque ficam altas horas esperando ônibus, nós não temos transporte público, os ônibus estragam, a gente fica nos corredores sofrendo. E, principalmente, gente, nós temos que lutar muito, nós não temos mobilidade urbana nas nossas cidades. Infelizmente, eu tenho um problema visual, eu quase não enxergo, eu tenho que andar na rua, porque eu não tenho um passeio digno para andar. Hoje, as nossas crianças estão abandonadas nas escolas, nós precisamos de mais luta para as nossas crianças, principalmente no espectáutismo, precisamos de lutar mais para essas crianças também, porque nós precisamos de dignidade. e, voltando, voltar a falar sobre a questão do desastre de Brumadinho, gente, isso é muito preocupante hoje. Quando se fala de um rodoanel, eu moro do lado da Lagoa Vaz e das Flores, isso é muito preocupante. A Lagoa, hoje, Vaz e das Flores, abastece 11 cidades na região metropolitana e foi atingido o rio Paraupeba. Então, nós temos que preocupar muito com essa questão, porque nós temos que prever essa situação do rodoanel, passar próxima Lagoa Vaz e das Flores, porque essa situação vai matar muitas nascentes e essas nascentes é que vai dar água a muitas populações da nossa cidade. E hoje, com a questão do rompimento de Brumadinho, também há outro pedido que eu vou fazer para você, deputado Leleco e os outros deputados também, que é de grande importância, para que a Vale limpe o leito do rio Paraupeba, porque, da forma que está, hoje, Citrolândia, quando chove, fica todas as casas alagadas por causa do rio Paraupeba. Nós não podemos continuar da forma que nós estamos. A Vale fez um desastre nas nossas cidades e nós precisamos que a Vale corrija o erro que ela fez, voltando a limpar o leito do rio Paraupeba. Não é só com dinheiro, é limpar e dar vida à água e que pare também, gente. Outra situação gravíssima. Ele falou sobre o rio Betim que abastece também. O grande problema que nós temos hoje é de cair esgoto a céu aberto dentro do rio Betim. E isso não acontece só no rio Betim. E nós temos que prevenir, porque nós, hoje, dependemos de água para viver mais que nunca. Muito obrigado. Alguém chamou a Vale na xinxa que a Vale tem que limpar tudo, só não vai conseguir limpar a sua cara. Não é? Essa cara sem escrúpulo que mata, degrada e exclui que a Vale tomou. É por isso que a gente está convidando, reforçando. Eu estou coordenador da CIP, que é uma comissão interestadual de parlamentares para tratar das questões também da Bacia do Rio Doce. Então, nós vamos ter um debate público aqui com os ministérios públicos, os deputados, no dia 6 de maio, debate público para tratar dos impactos e também de como é que vai ser essa situação da repactuação feita pelo Conselho Nacional de Justiça e o Governo Federal, como é que esse regime de recuperação fiscal vai impactar e os processos, Luiz Fernando, que correm lá na Inglaterra e na Holanda. Como é que a gente vai ter esses impactos? Com a fala André Guimarães Bento, eletricista, eletricitário, portanto, também, da CMP do Triângulo, companheiro de Araguari, que aceitou o nosso pedido ontem e também permaneceu em Belo Horizonte para ajudar. Ele que trata do direito à cidade, à moradia, à regularização fundiária. Nossa gratidão, viu, André, pela sua presença. É a sua palavra. Bom, com grande carinho no coração, desejo a todos aqui, eu, André Bento, um ótimo dia. Quero agradecer ao deputado Leleco pelo convite de estar aqui hoje e dizer que eu não vi estar entregando nenhuma casa popular nos últimos anos, que foi aquele programa que foi Minha Casa Verde e Amarela, mas não saiu do papel. Não vi ser entregue nenhuma casa. Então, sou pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Araguari. Faço parte da Central de Movimentos Populares, que é do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E a minha luta é pela moradia, dignidade para os moradores que mais necessitam. Eu sou morador de uma comunidade, piso no barro, lá a energia oscila, lá não tem água de qualidade chegando para aquelas famílias, falta de saneamento básico e sigo firme nessa luta para que seja contemplada todas aquelas famílias com o benefício. Vocês não têm noção do que a energia está oscilando porque tem famílias lá que residem lá que têm que fazer a utilidade de aparelho e não tem como estar instalando na comunidade. Então, por não instalar na comunidade, pensa naquela família que tem aquele ente querido que tem que fazer o uso desse aparelho e não pode ser instalado no seu barraco, na sua casa que ele edificou ali. Isso é, como diz, muito constrangedor para aquela família chegar nessa situação onde os companheiros ali presentes na comunidade têm que fazer vaquinha para poder alugar uma casa para essa pessoa poder estar utilizando esse aparelho, para poder sair do hospital e estar utilizando esse aparelho. Fora a questão de Uber, questão de até benefícios básicos que são você ligar para um gás, não vai na comunidade à noite. Então, é muito complicado essas demandas. Então, vocês imaginem se privatizar a CEMIG, se do jeito que está a CEMIG sendo do Estado, sendo do povo, já está desse jeito, se privatizar, sem palavras aqui, para o que pode surgir de impacto, não só para essa ocupação de Araguari, mas sim para todas as ocupações no Estado. Então, não a privatização e vamos juntos, com luta, com garra, a gente vai perseverando para o benefício poder estar chegando nessa comunidade. muito obrigado a todos. Obrigado, Leleco, pela oportunidade. Obrigado. Nossos dois últimos inscritos, eu falo aqui porque se alguém ficou para trás, tira a voz da garganta e fala, eu vou falar. Mas está aqui o nosso querido João Vicente, que está inscrito, e o Vitor Luiz Batista, nosso companheiro, está aqui desde o início, se comprometeu e veio mesmo. Ô, João Vicente, acorda! e o Vitor também. Logo depois da fala dos dois, a gente vai ter o lançamento aqui do plebiscito através do Jornal Brasil de Fato e da Cartilha dos Movimentos Populares e a gente devolve a palavra para a reação da mesa e o nosso representante, subsecretário de Habitação do Estado, também vai fazer aqui a sua fala e compromisso. João Vicente, fala no microfone, meu filho. Bom, primeiro, parabenizar o Leleco pela iniciativa, e também o pessoal que está aqui até agora, que está com barriga já no fundo, está todo mundo com fome, mas acho que a causa vale a pena a gente fazer o sacrifício. Eu venho aqui mais para reforçar a importância do retorno das conferências da cidade, a importância da gente discutir o planejamento urbano no país, porque, infelizmente, desde 2014, como o Leleco falou, porque a última conferência nacional foi em 2013, depois veio o golpe, veio um governo desastroso a nível nacional, e me desculpe que o representante do governo estadual, e aqui também quero parabenizar, ele está aqui ouvindo as críticas, mas, infelizmente, o governador Zema, ele quer o Estado mínimo, como já foi falado aqui. tem preocupação de consolidar Minas Gerais como uma política forte de Estado, com a presença do Estado, para resolver os vários gargalos que nós temos aqui em Minas Gerais e na cidade, como também na zona rural. Mas eu queria aqui reforçar, Leleco, primeiro, e aí dirigir até o representante aqui do Estado. Nós não temos um sistema estadual de habitação intersocial, uma vergonha, e olha que nós tivemos um governo nosso. Fizemos uma lei. Então, mas ainda não foi aprovado. Outra coisa, a engenharia e arquitetura pública, até hoje, não foi também regulamentada aqui em Minas Gerais em várias cidades. Então, assim, eu defendo na conferência da cidade, inclusive na municipal, esses pontos que são importantes. Nós temos que consolidar um sistema, inclusive para garantir política de Estado. Nós também não queremos, eu particularmente, eu não acho que nós temos que ficar com a minha casa, minha vida, a vida inteira. Nós temos que ter o Estado garantindo moradia, como é para a saúde e como é para a educação. E a moradia diga passa por tudo isso, a moradia diga passa pela habitação, pela educação, pela saúde. Porque quem tem moradia diga tem autoestima para estudar, tem autoestima para trabalhar, consegue comer melhor, alimentação, enfim. Então, assim, gente, eu acho que quem ficou até aqui agora é fazer o dever de casa, é ir para a sua cidade, construir a conferência municipal. Eu, no meu caso, nós vamos fazer isso. Hoje eu estou aqui como, faço uma assessoria voluntária no Conselho Municipal de Habitação de Conselheiro Lafayette. Fui presidente do Conselho durante dois mandatos. Tivemos grandes lutas e conquistas. Hoje nós temos um fundo de habitação, nós temos recursos lá no fundo. Enfim, nós temos uma luta para a frente muito grande. Só para concluir, uma boa volta para todo mundo que está aqui para a sua cidade e que, quem puder, depois, pagar o almoço, hein, Laleco? Porque está danado, a fome está brava. O João Vicente é bom para cobrar o almoço mesmo, porque ele agora é também lá diretor da Escola Família Agrícola Dom Luciano, que fica à beira do Rio Piranga, na beirinha. E lá tem lugar para a horta. Ali é município de Catasalta, Noruega. Então, seja bem-vindo. Com a fala, Vitor Luiz Batista, que é também assessor parlamentar do mandato vereador Bruno Pedralva, do PT BH. Olá, Laleco. Oi. Boa tarde. Ô, Laleco, a minha letra é meio feia. É Vitor Diniz. É Diniz, desculpa. Sempre foi bem esquisita sua letra mesmo, viu? Pode falar, Vitor. Minha letra realmente é ruim. Na verdade, não vou demorar, não. Eu vim, foi mais para dar dois informes sobre a pauta do aeroporto Carlos Prats. E aí, felizmente, já introduziram o assunto mais cedo, então, não vou precisar delongar muito. A gente está com um problema lá na Câmara, que está sendo, vai colocar para votar no dia 10 de abril, agora, quarta-feira, uma tentativa de um projeto de lei, projeto de lei 636-2023, surpreendentemente, de um vereador do Partido Novo, que altera a classificação do terreno. hoje o terreno é classificado como AGUC, é uma área de grandes equipamentos de uso coletivo. E nele, a gente pode fazer a moradia, pode fazer a parede de educação, de saúde, pode fazer parque, etc. e ele pretende mudar para a AGE, que é a área de grande equipamento econômico. E, dessa maneira, proíbe-se as moradias. Educação pode, continua podendo, saúde continua podendo, mas moradia não vai poder mais, se esse projeto for aprovado. Claro que esse projeto, na verdade, ele é inconstitucional, porque vocês sabem mais do que eu aqui, você precisa, para mudar esse zoneamento, você precisa passar pela Conferência Municipal de Política Urbana, o que ele não está fazendo. mas, se for aprovado, quanto tempo para a gente reverter isso aí? Quanto tempo uma atitude só para não deixar ter moradia ali na região e ter uma tentativa de inviabilizar o acordo que foi feito do governo federal com o governo municipal aqui. Então, é muito importante a mobilização nossa para ir lá quarta-feira no plenário, quando vai ser votado no primeiro turno esse projeto, que é um projeto absurdo. E aí, só para complementar aí o informe do Rogério Correia no dia 12, que é sexta-feira, vai ser lá na SPU, é um fórum de debates da Câmara Municipal e o endereço da SPU é a Avenida Afonso Pena, 1316, no décimo andar. Só para complementar aí o que ele já falou. Obrigado. A partir das 14 horas. Vitor, você parece com o Rogério? Pareço um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu te falar. Nós estamos aqui provocando na sua fala que você possa nos ajudar chamando os parlamentares, o Pedro Patruso, o Pedralva, a professora Nara da Quebrada, a Isa, a Cida e todos os vereadores que queiram, mas para provocar essa mesma proposta que fizemos aqui à Prefeitura de Belo Horizonte para essa convocação da Conferência da Cidade. Se você puder, nós vamos fazer esse requerimento aqui, solicitando que a Câmara possa chamar uma audiência pública o mais breve possível, começando pela capital, a gente vai ter um testemunho a dar para os demais municípios de Minas Gerais. Pode ser? Combinado, com certeza. Combinado. Obrigado, Vitor, pela participação. Olha, nosso compromisso foi de executar a tarefa que a comissão se reuniu para que essa audiência acontecesse. não foi fruto da cabeça ilustre de um autocrata. Foi um gesto de democracia. Essa audiência pública foi gestada pelos movimentos populares, pelos representantes. Então, por esta razão, cumpriu o papel de não permitir que alguém saísse daqui engasgado. Está com fome, eu sei, mas engasgado, não. Nesse sentido, a gente tem aqui a fala do Estado e logo depois a do Luiz Fernando, no sentido até da gente ouvir esta fala e poder com vocês trazer bons encaminhamentos. Ou poderia ser o contrário, porque o Luiz Fernando é parte ainda da mesa da manhã, pode ser? Então, está bem. Que é um advogado popular, que está na luta dos movimentos. antes disso, eu vou solicitar a nossa assessoria que nos termos regimentais prorrogue esta reunião por mais 30 minutos, porque senão ela cai e os efeitos dos encaminhamentos também podem surtir efeito não desejado por nós. Então, prorrogado por 30 minutos nos termos regimentais a nossa audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Luiz Fernando, com você a palavra. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras da luta urbana, da luta pelo direito da cidade, cumprimentar o Leleco e a deputada Bela que puxaram aqui essa audiência. Eu queria, na realidade, ser bem breve para dizer sobre a política de habitação do governo Zema. A gente tem a conferência que, logicamente, tem esse objetivo central também de debater a moradia e nós temos aí um déficit habitacional no estado de Minas Gerais de mais de meio milhão de unidades habitacionais. Então, como resolver esse problema se o governo Zema também não tem, de fato, uma política efetiva para a resolução da questão da moradia. O governo Zema não tem ali uma política com profundidade. Inclusive, por que a gente for olhar o governo Zema, a gente tem ali o moradia, primeiro, que está sendo feito um piloto com dez unidades habitacionais a partir de uma ocupação da população em situação de rua, na irmã Fortunata, pastoral de rua também acompanhando ali, enquanto a gente tem no estado de Minas Gerais mais de 27 mil pessoas em estação de rua. Então, assim, o contraste muito grande. A gente tem o Morada Gerais que apoia técnico somente aos municípios, mas sem capacidade de execução de recursos. Nós temos o auxílio AP que pode ali também ser uma contribuição para a gestão de especulação imobiliária, de financiamento imobiliário, que a maioria das famílias do déficit habitacional não conseguem acessar o financiamento imobiliário. Ou seja, a gente tem, de fato, uma precariedade de uma política, uma retirada do estado de Minas Gerais da sua competência para a execução, não tem orçamento para a habitação, e os três entes federativos são responsáveis pela execução de política habitacional, estado, municípios e União. Então, não puxar a conferência é também um sinal de que não há, de fato, uma política. Puxar a partir da pressão de deputados e do povo é, de fato, um mau sinal como colocado aqui. Dizer também aqui algo que é, na minha avaliação, muito grave, Freire Juvander. O governo do Zema está mudando a competência da mesa de negociação no estado para enxugar os instrumentos de participação popular mais ampliadas que haviam na mesa. A mesa foi construída por nós, movimentos, obrigada, CPT, MLB, outros movimentos também, que fizemos ações diretas naquele momento e que, inclusive, ajudamos a conformar o espectro da mesa de negociação que agora está sendo reduzida. Mudaram para a Casa Civil, tiraram da CEDESE e, ao fundo, também querem desmontar a mesa de negociação, sendo que a gente estava chegando ali no ponto de resolver conflitos fundiários na mesa com permuta de terrenos, que é algo também que é fundamental a gente reivindicar do governo do estado que terrenos sejam destinados públicos estaduais para habitação de interesse social. dizer também sobre a situação do saneamento básico. Em tempos de emergência climática, aqui no Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem mais de 100 mil pessoas em ocupações urbanas. Muitas dessas ocupações, em tempos daquela onda de calor, estavam, por exemplo, sem água. A gente teve que, até a Copasa, pressionar para alguma solução mínima e a Copasa afirma que não instala água e luz, saneamento, a SEMIG, em áreas de conflito fundiário. Então, isso também é um absurdo. Então, temos todos que a gente teria que trabalhar na conferência de política urbana, mas que dizem respeito à ausência, de fato, de um compromisso do governo Zema, não só com a participação popular, mas com as políticas também de habitação, as clássicas da reforma urbana, habitação, saneamento, transporte e participação popular. Então, acho que é isso, apontar também essas questões, acho que é importante escutar o governo do Estado agora e vamos aí trabalhar para uma conferência de habitação, uma conferência popular de direito à cidade, de fato efetiva e que nos leve a compromissos reais no Estado de Minas Gerais. É isso, obrigado. Leleco, passa a palavra. Obrigado, obrigado. Nós estamos aqui rejeitando as palavras ainda, nós vamos aproveitar a sua intervenção, nós estamos apontando aqui junto ao subsecretário, junto com também um requerimento que a Cláudia aqui apontou, para a gente discutir a política estadual de habitação e interesse social, a questão da gratuidade, né, da lei de Atis, que a gente fala, mas é da assistência técnica de habitação e interesse social, e desta questão que o Fernando está trazendo como tema de discutir a destinação dos terrenos da Coab para habitação e interesse social por autogestão aos movimentos populares em Minas Gerais. Então, são três pontos que a gente está combinando de realizar essa audiência ainda antes da conferência estadual, porque a gente vai trazer um aprimoramento e, claro, vamos fazer essa disputa durante a conferência. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, está combinado aqui com o José Henrique, então nós vamos voltar a fala aqui para três componentes da mesa que a gente vai pedir também, claro, para além do exercício de síntese, que não esqueçam de falar o essencial. Chiquinho Maciel, o comando para a mobilidade urbana e para a luta. Dá o comando aí, meu filho. Obrigado, Leleco. O pessoal debita isso aí, a generosidade desse querido deputado, mais do que o meu merecimento, viu? Essas palavras elogiosas, dizer da satisfação e que essa audiência é vitoriosa. Foi ela que mudou a posição do governo em que ele vai fazer a audiência pública, vai fazer a conferência das cidades. Portanto, nós temos que comemorar e ficarmos espertos, porque ele deve ter feito o cálculo lá, achando que ele vai ter maioria e hegemonia no pleno dessa conferência. E nós vamos enfrentar lá, como enfrentamos em vários conselhos os esvaziamentos e a disputa com a direita e a extrema direita, haja visto as eleições do Conselho Tutelar em Belo Horizonte, o como que nós sofremos aqui. Então, não dormimos de toca, por favor. Eu quero dizer que a mobilidade urbana é o tema da vez nessas eleições municipais pelo país. Já são 110 cidades que já têm tarifa zero implantada nos municípios. Nós já temos um projeto no Brasil. Minas tem 24 a 26, é a maioria. Nós temos um projeto de lei do SUM, Sistema Único de Mobilidade, protocolado lá na Câmara Federal. Portanto, a Conferência da Cidade é fundamental para nós, porque a mobilidade urbana é o direito estruturante da cidade que garante os outros direitos, como acesso à saúde, habitação, cultura, lazer, esporte. Sem ele, existe a segregação racial, existe o racismo estrutural. Pensa uma cidade onde não oferece aos seus cidadãos, às suas famílias, o direito de acessar os equipamentos públicos no final de semana. Não dá para você ir em um zoológico, não dá para você ir em um parque, não dá para você visitar um parente. Então, é segregação, é apartheid. Portanto, é impossível debater que... Não trata de crise. Eles falam que é crise, Leleco, mas não é crise, não. É projeto. E é um projeto de colúio entre as câmaras municipais, a prefeitura e as empresas de ônibus que se retroalimentam, cometendo crimes de descumprimento de contrato, de descumprimento de oferta de serviço, que é um direito social garantido pela Constituição e que tem se prestado com qualidade e assim não é. Ele hoje tem as características de superlotação, descumprimento de quadro de horário, maus tratos aos usuários e mais grave ainda, com assédio sexual dentro dos ônibus, com vítimas de acidentes muitas vezes fatais. Não é mais atraso de horário para prejudicar no serviço, não. Estão matando os usuários do transporte coletivo por negligência de manutenção. O preço da tarifa já estava incluído à renovação da frota. Eles propagandeiam como a renovação da frota fosse algo que deva ser acontecido à região metropolitana abriu mão da vida útil. Hoje, o ônibus não tem controle de vida útil. Isso é um absurdo. Portanto, companheiros, eu quero reforçar essa vitória e dizer que nós precisamos cobrar no Ministério Público, Lealé, que eu peço a você, porque há uma omissão dos órgãos de controle que se a gente tivesse a justiça, que não aprova tudo a favor de empresário, se nós não tivéssemos essa justiça que omite na cobrança dos direitos dos usuários, nós não teríamos essa realidade. Portanto, vamos seguir firmes, vamos mobilizar, vamos construir a nossa maioria, a nossa hegemonia nessa conferência e vamos mobilizar a sociedade para a garantia do direito às cidades. Parabéns, Leleco. Estamos juntos. Nós estamos fazendo um requerimento aqui para que a gente traga as duas agências metropolitanas e os conselhos para esse debate da mobilidade, que é um compromisso ainda antes da conferência. Quem tem acúmulo e que deveria estar aqui, mas que nos nega, parece que nega a política, assim como Chiquinho Maciel trouxe aqui. Negar é hoje uma forma do capital se aproveitar e fazer de tudo o negócio. eu vivi para ver deputado convocar aqui na semana passada audiência pública com os motoboys para eles não terem seus direitos. Porque diante do debate do que o governo federal trouxe para a regulamentação dos Ubers e daí por diante, tem uma tropa reacionária que veio aqui lutar para não ter direitos. Olha, recebendo dinheiro. então nós não queremos criminalizar os trabalhadores porque eles padecem por falta de conhecimento, como dizia Dom Luciano. Eu acho, Chiquinho, que você não pode se esquivar desse debate, não. Trazer esse debate que está na cidade hoje sobre a questão da contribuição e dos direitos trabalhistas desses que estão aí morrendo. Eu não vou falar dos mototaxistas, dos motoboys, das motoguel, eu vou falar do trabalhador no transporte público. porque se isso não tomar a dimensão de público, nós vamos continuar matando as pessoas e ninguém tem responsabilidade com isso. Esse tema é importantíssimo. Nós vamos agora ouvir então Armando Vignoli, que é também da assistência técnica. Eu deixei você por último, você quer falar antes do Armando? Ronaldo? Deixa o Armando falar. Vicente. Desculpa. Deixa o Vicente. Armando Vignoli está lá atrás, eu olhei para o Armando, chamei Vicente de Armando. Desculpa, Vicente. Vamos pedir o... Pode ser o Vicente? Está representando o Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais, o CENG, que já estava também representado pelo Cacheta e que estava representando o companheiro Valadares Murilo. E a gente ainda tem aqui a graça dos sindicatos engenheiros que ajudaram muito para que os movimentos tivessem sobrevivência. Porque muitos são os poucos, olha para você ver que contradição, que muitos são os poucos que criminalizam que criminalizam os movimentos são os muitos e os poucos, por isso, que nos ajudam nessa caminhada. Com a palavra, nosso querido Vicente. Boa tarde a todas as pessoas presentes, resistentes, para falar a verdade. em especial aqui algumas pessoas históricas que talvez nem lembrem do nosso conhecimento. O Frei Gilvande, eu conheci o Frei Gilvande no Fórum Social Mundial na Venezuela quando ainda era Hugo Chávez. Para você ver como é que é. Em Caracas, quando ainda era Hugo Chávez. A gente fazendo a luta lá pelo Medeiros, antigo lá da Escola de Jarid. Antigo não, longeiro. Antiga na época do Chico Ferramenta. A Lucinha da época do Patrus. Então, assim, e várias pessoas. O Leleco, quando eu era vice-presidente do Sindicato de Engenheiros, que a gente abriu as portas do sindicato, quando os sindicatos ainda tinham estrutura para ajudar os movimentos sociais, que hoje realmente os sindicatos estão passando uma dificuldade muito grande, acho que isso aí é outra coisa que a gente deveria, inclusive, fazer a discussão. Sabe, Leleco? Porque a gente precisa de uma estrutura realmente para poder acobertar esses movimentos sociais. Bom, mas o que eu queria falar aqui sobre a Lei 11.888, que é a Lei da Arquitetura e Engenharia Pública, que assegura as famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. É uma lei de 2008 e que precisa ser regulamentada. O João Vicente já tinha feito esse comentário aqui, mas eu queria realçar para a gente poder fazer, talvez, um requerimento que essa lei fosse regulamentada pelo Estado e pelos municípios que precisam. Bom, e outra coisa é a crítica que a gente tem dos governos de direita e outra direita. A crítica é porque eles enxergam a coisa pública como se fosse coisa própria. isso é o modo dos operantes dele. Eu vim da Usminas, eu fui demitido da Usminas quando eu lutei contra a privatização da Usminas. A Usminas foi a primeira empresa a ser privatizada no país. E eu fui demitido porque eu fiz a luta contra isso, porque eu via o que era. A Usminas era a maior empresa siderúrgica da América do Sul. Há três anos atrás, ela estava pedindo falência. Estava pedindo falência. E aí, ela recorre ao Estado hoje, ela recorre ao Estado pedindo proteção contra os aços de fora. Quer dizer, na hora que está o bônus, ela aproveita. Na hora que vem o ônus, ela corre para o Estado de novo, que é a ajuda do Estado para que tenha proteção. Então, sabe, Laleca, que eu acho que essa conferência que agora já está aceita pelo Estado, inclusive eu quero ouvir até o subsecretário, o Henrique, não é, Olivia? Falar sobre isso, não dar essa boa notícia. Eu acho que valeu, sabe, Laleca? Queria agradecer o convite. Infelizmente, o Murilo tem alguns, está com alguns problemas, realmente ele está com alguns problemas, inclusive de saúde. mas a gente veio aqui representá-lo e espero que tenha representado a altura. E bem o fez. Obrigado. Com as suas palavras, uma salva de palmas para o Vicente, companheiro do CENG, com as suas palavras, a gente vai também ficando, que é o finalzinho, nós vamos fazer o lançamento do plebiscito a partir daqui, da pré-conferência, com a fotografia daqueles que podem ficar. Eu não sei se você vai poder ficar, mas se ficar também, amanhã, esse cuidado com o Zema. Olha, nós vamos ter a fala aqui também do nosso companheiro Ronaldo Serpa, também, que nos ajudou sobre a maneira na mobilização desta pré-conferência e a gente está aqui também reconhecendo nele, em todas e todos, esse esforço, viu, Jairo, para essa conferência que eu acredito já vai ser um esquenta bem bom acontecer. Primeiramente, boa tarde a todos e todas e todos aqui presentes. Saudar a mesa, presidente, saudar principalmente o parlamentar Leleco Pimentel junto com a Bela Gonçalves que puxaram essa audiência pública e, através dessa audiência pública e da mobilização popular, nós conseguimos pressionar, até mesmo colocar um pouco de bom senso na mente desse governo sobre a necessidade de se chamar à conferência em âmbito estadual. Bom, posto isto, vou falar um pouco primeiro da importância da Conferência Nacional das Cidades. Por quê? Porque ela é fundamental para discutirmos o desenvolvimento urbano, para a efetivação dos direitos da população, dos direitos humanos. E, nesse processo, nós discutimos, junto com o nosso povo, como nós vamos solucionar os problemas da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país e, ao mesmo tempo, fortalecer a participação popular e a democracia participativa. Nesse cenário, Minas Gerais, muitos se esquecem ou muitos não sabem que Minas Gerais, historicamente, é protagonista da política nacional. Historicamente, Minas Gerais dita os ritmos da política nacional. Não é essa vergonha que é hoje de um Estado completamente omisso e sumido da política nacional. Posto isso, enquanto protagonista histórico da política brasileira, nós, enquanto mineiros, não podemos ficar de fora das discussões e da construção da política nacional de desenvolvimento urbano. E digo mais, nós, enquanto mineiros, temos que protagonizar essa discussão. Enquanto mineiro e pensando no nosso protagonismo histórico, eu digo uma coisa ao governo do Estado, eu não bato palma para vocês, não, sabe por quê? Porque é uma obrigação histórica e política sua a gente chama nessa conferência. Vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Posto isso, a política de desenvolvimento urbano inclui ainda a moradia, o meio ambiente, o saneamento básico, a mobilidade urbana, o lazer, a saúde, a educação, a geração de emprego e renda, enfim, dentre outros direitos que estão inseridos no bojo do direito à cidade. em relação à geração de emprego e renda, nós devemos garantir o protagonismo das políticas públicas de economia solidária. Não é, Yolanda? Fazer uma saudação a você, Yolanda, representando o Setorial Nacional de Economia Solidária daqui do Brasil, do PT. Yolanda Canguçu. Yolanda Canguçu. De Cataguase. Leopoldina. Por quê? Porque a economia solidária ela representa uma forma alternativa, autogestionária e sustentável de produção econômica e de organização social, que respeita o meio ambiente e, principalmente, é uma forma em que nós construímos com o povo. Numa perspectiva freiriana, numa perspectiva que nós estamos acostumados em que um lucra enquanto os outros trabalham. Com a economia solidária, todos nós trabalhamos juntos. Nesse sentido também, por fim, eu gostaria de falar um pouco da defesa, que a defesa pelo direito à cidade, que nós iremos discutir nas conferências, ela é uma missão civilizatória, é uma missão de amor. Muitos que estão no governo acreditam que a sociedade é composta pelo individualismo e não pela coletividade e acreditam que o lucro está acima do ser humano. Posto isso, eu gostaria de falar o seguinte, que a defesa que nós estamos fazendo é uma missão civilizatória de toda a humanidade para que nós possamos garantir justiça social e climática para todos, todas e todes. No mais, eu quero agradecer a presença de quem esteve aqui. Muito obrigado. Essa é a nossa mensagem para os heróis da resistência, não é, Vicente? Ótimo. Essa é uma mensagem que eu tenho para todos nós. Muito obrigado. Recuperou aqui com firmeza, com habilidade, o conceito de direito à cidade. Disputar o conceito, como tudo está em disputa na cidade, é também dever nosso. eu quero... A gente está registrando todo mundo, foram 48 falas, nós fizemos uma conferência. Mas a minha alegria de ter aqui entre nós hoje a Maria das Neves, a nevinha, que veio lá do Rio Pomba, está aqui ao lado da Lu, ela está aqui representando o prefeito Reginaldo e o vice Neto. E eu tenho certeza que ela saiu daqui e vai falar com eles. Em Rio Pomba terá a conferência da cidade, da cidade e do campo, porque vai trazer também o Serginho lá da agricultura, todo mundo junto, não é isso? Então, obrigado, nevinha. Nós estamos cronometradíssimos. A TV Assembleia, nós asseguramos que ela estivesse transmitindo tudo até as 14 horas. Não menos importante foi a decisão do representante subsecretário de Habitação do Estado, que, para além de tratar da habitação aqui, teve a incumbência de buscar todos os demais temas que hoje, na gestão, estão em secretarias e institucionalmente em lugares diferentes. Para que a gente tenha como princípio e como proposta a eleição do Conedru, que é o Conselho Estadual de Políticas Urbanas e Desenvolvimento Regional, nós precisaremos da ajuda dele para, além de convocar a conferência, propor um arranjo institucional para o Estado para que a gente consiga eleger este Conselho de Participação Popular, Societal, do nome bonito que eles falam de accountability, que é, pelo mundo inteiro, a reserva de que aqueles e aquelas que participam do controle horizontal e da formulação vertical possam, de fato, retomar no Estado de Minas Gerais o que nós chamamos de Participação Popular, sabendo que os outros segmentos, inclusive do poder público, que aqui estiveram presentes, estão na mesma direção. Mobilidade, saneamento ambiental, habitação, regularização fundiária, mobilidade urbana, a questão ambiental, todas essas matrizes importantes, formuladoras de políticas públicas, foram aqui trabalhadas, foram admitidas, assumidas com o vínculo daqueles que são militantes da luta pelo direito à cidade, que não exclui o campo, que não exclui a pessoa com deficiência, que não exclui a vida. Portanto, nós ousamos dizer que de todas as conferências setoriais, esta é a mais abrangente, não é a melhor nem a mais poderosa, mas é a que mais abrange todos os direitos. Por esta razão, a gente vai também pedir que ele possa, junto conosco, a gente vai fazer aqui o lançamento rapidinho desta cartilha. Todo mundo pode pegar aí a cartilha do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, parabenizar também o Jornal Brasil, de fato, que buscou, numa edição especial, tratar de temas como os que estão aqui. A Copaz é de quem, gente? É do povo de Minas ou não é? Nossa. Porque sem a Copaz, as empresas lá com o capital internacional vão sobre-trachar os pobres e deixar sem água. E a CEMIG, gente? A CEMIG é do povo de Minas ou não é? É! Então, nós temos que lutar para que a CEMIG e os trabalhadores não sejam vendidos e sucateados para que possam privatizar. A Codemig, que está hoje com a responsabilidade das terras raras e da riqueza da mineração é de Minas, é do povo ou não é? É! Então, nós temos que lutar porque o Zema quer vender o nióbio de Araxá, o lítio do Vale de Actionha, quer vender o ferro e quer botar o ferro no povo. Nós estamos aqui, então, em defesa das empresas públicas. Então, de pé, a gente faz esse lançamento, claro que a gente deixa tranquilo o representante do Estado, para que entre 14 de abril, fala aí, Fernando, qual é a data? 14 de abril e 1 de maio. 19 de abril a 1 de maio, que os municípios façam também, realizem o plebiscito e colham o voto popular dizendo um não à privatização em Minas Gerais. É isso aí, galera, povo! A feliz é nossa! A corporeza é nossa! O saneamento, a eletricidade, a mobilidade é direito do povo. E os recursos são nossos. É isso aí. Obrigado, gente. Está feito o lançamento, vamos colocar aqui para o comitê que está organizando que nós temos compromisso com esse plebiscito. Nós vamos passar a palavra ao Henrique Oliveira Carvalho, subsecretário da Subsecretaria de Política de Habitação, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a si mesmo, ao Gustavo da Cunha, Parreira Valadares, ao secretário de governo Gustavo Valadares e aqui você está com a incumbência de representar o governo do Estado de Minas Gerais. Que bom que você veio, a palavra e os nossos ouvidos com respeito e a democracia estão agora atentos à sua palavra. Leleco, agradecer muito a oportunidade de a gente estar presente e se ouvir e se fazer ouvir aqui. Agradeço à Assembleia Legislativa em nome do senhor, deputado Leleco, por essa oportunidade, principalmente a todas e todos que estão aqui até agora. O estômago está roncando, de fato. Todo mundo aí precisando ir se alimentar e fazer uma discussão que é importante, inclusive também dos representantes que aqui estão, da pauta da segurança alimentar, que é muito querida por nós, da Secretaria de Desenvolvimento Social, tratamos dela lá também, e por mim, que até o ano passado estava lá na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Alimentar. E aí não dá para discutir cidades sem todo o acesso a esses direitos, inclusive o direito mais básico, talvez, que é o da alimentação, que está extremamente conectado, deputado Leleco, com o campo. Campo e cidade são siameses no desenvolvimento social e na nossa vida. O pessoal falava isso muito lá no Conselho, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a gente precisa dessa articulação, dessa conversa e discutir todas essas pautas, inclusive a pauta da habitação, para cidades e tudo que está ao redor das cidades. A gente, quanto humanidade, escolheu essa forma de ocupação do solo e isso aqui não independe da toda a produção, de toda a organização que é feita no campo também. Então, dizer que para a gente é um prazer estar aqui, de conversar, de poder ouvir, de poder escutar, é muita temática, Leleco. São 48 falas e 48 falas com considerações importantíssimas do que a gente precisa discutir. Isso só reafirma a necessidade e a urgência de a gente, de fato, realizar uma conferência das cidades aqui no Estado de Minas Gerais depois de 10 anos. E aqui eu reafirmo o compromisso, deputado Leleco, de fazer essa conferência, de ouvir, de escutar todas essas pessoas, de ter um espaço, aí sim, efetivamente democrático, de a gente poder fazer discussão. Democracia não existe sem discussão. Não é só pelo voto que a gente faz esse sistema funcionar. A gente precisa ouvir, a gente precisa escutar e tenho certeza que esse é um compromisso do governo do Estado de Minas Gerais. Minha presença aqui é uma prova disso e se o governador e a secretária Elisabeth Jucá me confiaram nessa posição de responder pela subsecretaria porque elas sabem que a escuta é importante. Como eu disse, desde o ano passado estava na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Alimentar fazendo esse papel escutando todas as dificuldades inúmeras também que a gente tinha lá no Conselho para poder qualificar, aprimorar a política de segurança alimentar e tenho certeza que conseguiremos, a partir dessa mobilização lindíssima, demonstrada aqui hoje, fazer também a transformação da política de habitação no Estado de Minas Gerais e também de toda a política urbana. Dizer que, desse ponto de partida, Luiz Fernando, vou pegar as falas do pessoal aqui da mesa, como síntese de todas as falas de vocês aqui, para a gente poder iniciar o debate, porque hoje ele é o início, como você bem disse, é uma miniconferência, a gente fez uma discussão ampla, importante, mas teremos espaço para aprofundar nas questões nesse momento que faremos a convocação. Mas eu queria dizer que, de fato, estamos estruturando a política de habitação no Estado de Minas Gerais, que começou a partir da criação da subsecretaria no ano passado. E aí a gente passa agora a fazer justamente a conclusão desses planos para que a gente exerça uma política de Estado que seja perene, que seja constante. Os programas que você citou, Luiz Fernando, eles são o ponto de partida para essa construção, mas estamos, ao mesmo tempo, discutindo a proposta de um plano estadual de habitação de interesse social, que passará, obviamente, por um crivo de um conselho de política pública para que a gente consiga ter legitimidade e representatividade dessas propostas. Mas queria dizer da importância que a temática de adaptação tem para esse governo. Não é à toa que a gente tem aprovado para a lua desse ano 120 milhões de reais na política de habitação, é um valor bem expressivo que a gente não vinha há muitos anos sendo implementados na política de habitação para justamente corrigir de maneira precisa e eficiente os problemas que a gente tanto afeta. Luiz Fernando citou bem o déficit habitacional, o déficit habitacional quantitativo de 500 mil se soma a outro déficit, que aqui eu estou falando realmente dos problemas, qualitativo no que diz respeito às deficiências das habitações, que aí é muito maior, Luiz Fernando, que a gente começar, que é o qualitativo, quando a gente pensar nas deficiências da habitação, a gente está falando de insegurança jurídica e por isso a gente tem o Minas Reú para poder tratar na regularidade da posse e da propriedade em relação àquelas unidades habitacionais, a gente está falando de carências edilícias inúmeras, que pode ser a falta de um revestimento, a falta de um piso, a falta de banheiro, que ainda aflige os domicílios do estado de Minas Gerais com expressiva montante, principalmente nas regiões norte, nordeste, Vale de Equionha de Minas Gerais, estamos atentos a isso, e aí o programa Morada Gerais vem muito nesse sentido, ele não é só um programa de assessoria para os municípios, é de assessoria para os municípios, mas também de contornar esses problemas, inclusive realizando reformas habitacionais para a construção de fossas sépticas, de banheiros, de formas de acesso à água, nessas regiões mais vulneráveis do estado de Minas Gerais. Dizer da importância dessa política que está na Secretaria de Desenvolvimento Social, deputado, porque essa secretaria tem como objeto justamente a população mais vulnerável do estado de Minas Gerais. Então, a gente faz a habitação pensando especificamente para esse público. Então, estamos estruturando tanto na parte do qualitativo, como eu bem disse, o Morado Gerais, pensando em reformas habitacionais, estamos estruturando também o auxílio de portas de entrada, que já vem desde o ano passado, com o objetivo de reduzir, é importante deixar isso claro, que você também colocou bem, lá quando estivemos em Paracatu, no lançamento de ação do governo federal lá, a importância de reduzir o ônibus de aluguel, o que é hoje o nosso principal componente do déficit quantitativo. Então, sendo o principal componente do déficit quantitativo em Minas Gerais, tem que ser a nossa prioridade de atuação. E o AP vende justamente para isso, para poder ajudar as famílias que estão em situação de ônibus excessivo de aluguel, de conseguir transformar esse pagamento de aluguel, e eu estou quase no final do meu tempo. Eu aproveito o intervalo do senhor, prorrogo por 10 minutos a nossa audiência pública, nos termos regimentais, para que, ao final da sua fala, eu possa promover a leitura de todos os requerimentos por apenas 10 minutos, porque, senão, a gente perde a sua fala e não queremos fazer isso. Obrigado. Eu vou a fala. Eu agradeço, deputado. E aí eu digo que é importante para a gente estar atento a essa questão para que as famílias consigam converter o gasto que elas têm hoje com aluguel em pagamento, em constituição do seu próprio patrimônio na sua casa própria. Esse é o objetivo do AP. A gente tem atendido um número expressivo de pessoas também, e vamos ampliar esse ano para atender um número ainda maior, e conseguir garantir essa política lá na ponta. Bom, isso aqui são só exemplos, gente. Mas não quero me furtar da responsabilidade que temos, sim, de melhorar, de aprimorar as políticas públicas. Isso faz parte do ciclo natural das políticas públicas e a gente só consegue fazer estando aqui, ouvindo e escutando. Então, reforço esse compromisso. Eu faço com vocês aqui, deputado, faço com todos os presentes na mesa e com o público aqui presente, que a subsecretaria de Política de Aptação, a secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o governo de Minas Gerais está aqui disposto a escutar e construir políticas novas e eficientes. Nós somos um Estado que acredita na eficiência, não queremos sucatear nem desconstruir políticas públicas, queremos políticas públicas melhores e mais eficientes. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado ao representante do Estado, que trouxe na sua fala o compromisso e fez o anúncio da convocação da sexta conferência estadual das cidades, no compromisso de estimular os municípios e as duas regiões metropolitanas, de fazer uma proposta de estudo, de arranjo institucional para tratar das políticas setoriais distintas, mas eu quero também a responsabilidade do senhor, se o senhor puder dar um sim. O senhor se compromete também em nos ajudar a reformular o Conedru para que a gente possa promover na conferência a eleição do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas? Não sendo competência da C10, eu me coloco à disposição para fazer articulação, é também de nosso interesse, a gente acredita que é um ponto muito importante que facilitaria não só a discussão participativa, mas a própria discussão da política de habitação também. Então, conta comigo como interlocução dentro de governo para tentar viabilizar essa proposta. Sob risco de a gente terminar a conferência, que bom, né, gente? Uma salva de palmas, mas nós vamos tendo, nós estamos aqui com a presença do nosso querido, eu falo deputado que vai ser sempre, deputado Carlos Gomes, professor, querido companheiro que lutou também e continua a lutar aqui, muita alegria. Eu vou ler os requerimentos rapidamente para que vocês possam refletir, além de uma proposição que saiu daqui e também já de composição dos diversos segmentos para ajudar a elaborar e a montar essa proposta da conferência. Os deputados Leleco, Pimentel, Bela Gonçalves, requerem, no termo do regimento, que seja realizada audiência pública para debater a ilegalidade do projeto Rodoanel metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte que afetará águas, moradias, unidades, conservação da agricultura familiar. Vocês estão convidados, o deputado federal Marcelo Freixo está na casa e a Comissão de Cultura vai ter agora. A partir de agora, inclusive, a TV passa a transmitir a Comissão de Cultura. Antes de mais nada, nosso agradecimento que nos acompanhou pela TV Assembleia e todos que puderam permanecer. Também requeremos seja encaminhado ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas na lista de imóveis de propriedade da empresa, bem como sobre a destinação atual dos imóveis. Nós, também, tendo em vista as providências e a convocação pelo Estado, queremos que o Estado possa adiantar-se na data e solicitamos que, tendo a Comissão organizadora com a seguinte composição, duas entidades dos movimentos populares, do MTST e da União Nacional por Adia Popular, duas entidades do segmento profissional ABS, Associação Brasileira de Aria Sanitária e AB, Instituto de Acceso Brasil, duas entidades do segmento organização não governamentais, Rede ODS e o Instituto de Assessoria e Pesquisa de Apoio ao Desenvolvimento Local. Claro que o Estado vai poder convocar tantas outras, mas saíram daqui pactuadas essas entidades, além da CUT e também deste deputado e da deputada Bela Gonçalves para ajudar no setor. Requeremos também ao secretário de Estado e Governo pedido de informação consubstanciada no Regimento Interno do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Político Urbano, CONEDRU, na atual composição do Conselho e atual e também das atas de reunião desse colegiado dos últimos quatro anos. Requeremos também seja formulado o voto de congratulação com a Escola Estadual Professor Paulo Freire pela visita da instituição a este Parlamento. Requeremos também que a Subsecretaria de Política Habitacional, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Associação Mineiros e Municípios, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, os Sindicatos Arquitetos do Estado de Minas Gerais, Departamento de Minas, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Associação Brasileira de Engenheiros Sanitários e Ambiental, a Coordenação da União Estadual por Adel Popular, Observatório Metropolitano ODS Brasil, a Coordenação Estadual do Movimento de Trabalhadores Sem Teto e MTST, a Coordenação Estadual de Promotorias de Justiça e Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, que sejam remetidas às notas taquigráficas desta audiência pública que discutiu, debateu e encaminhou as propostas para a realização da Sexta Conferência Estadual das Cidades, mobilizando para que os municípios realizem suas etapas. Também, que seja caminhada a Secretaria de Estado de Governo e a CEINFRA, a Infraestrutura e Mobilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedido de providência que seja reativado o CONEDRU, Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Solicitamos também, seja encaminhada a AMM em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam mobilizados os Conselhos Municipais de Cidades de Desenvolvimento Urbano, de Política Urbana e Habitação para a realização das respectivas etapas municipais da Conferência Nacional das Cidades. Pedimos também que seja encaminhada a Agência de Desenvolvimento Região Metropolitana do Vale do Aço, RMVA, em Ipatinga, pedido de providência que seja realizada a Conferência Metropolitana do Vale do Aço para que os cidadãos metropolitanos do Vale do Aço sua repartição à Conferência Nacional das Cidades, inclusive para denunciar a privatização das águas em Ipatinga em curso por aquele prefeito fascista. Por favor, pode manter nas notas taquigráficas porque eu assumo. Também requeremos que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal. Requeremos também que seja encaminhado a SEGOV pedido de providência para que seja incluído o debate da Conferência das Cidades de Minas Gerais nas temáticas do uso de fontes renováveis de energia, uso de ocupação racional do solo, apoio e fortalecimento à agricultura urbana como estratégia de promoção do trabalho, renda, inclusão social e segurança alimentar, nutricional, sustentável. pedimos também que seja encaminhada a avale em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a despoluição do rio Paralpeb em Betim desde a sua nascente até a Foz, que é fundamental para o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Requeremos ainda seja formulado voto de congratulação com o Jornal Brasil de fato, com os movimentos populares sindicais de Minas Gerais, pela organização do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Requeremos também que seja encaminhada a Companhia de Habitação de Minas Gerais, COAB, pedido de providência para que os terrenos e imóveis pertencentes à empresa sejam destinados para a produção de habitação e interesse social, preferencialmente para a construção pelos movimentos populares no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida de identidade mediante autogestão que é lei no Estado graças a essa luta do nosso povo. E, por fim, que seja realizada a audiência pública para debater a implementação em Minas Gerais da Lei Federal 11.888 de 2008 que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para os projetos de construção de habitação de interesse social. Reforma urbana, já! Reforma urbana, já! Foi assim que a gente conseguiu realizar em 4 horas 43 minutos e 13 segundos a nossa pré-conferência. Parabéns! Tchau! Prazer! Prazer e satisfação! Só para eu terminar esse troço aqui do próximo dispositivo que deu o negócio? Ave Maria! Cumprida a finalidade da reunião realizada à audiência pública para que o Estado de Minas Gerais convocasse a 6ª Conferência Estadual das Cidades tendo um sim aqui declarado pelo representante subsecretário de Habitação e encerramos a nossa reunião. Convocamos os parlamentares para a próxima reunião ordinária onde serão votados os requerimentos dessa audiência. Determino a lavratura da ata e encerro em nome de vocês agradecendo muito a nossa reunião. Boa tarde a todos e todas. Gratidão. Daniel, obrigado Lia, obrigado a vocês, tudo. Quem diga e o Senhor